não dá ninguém, é verdade que lugar é esse aqui vou escolher a gaveta será que eu estou roubando a casa de alguém? está roubando a casa de alguém, Bia? salve galera, André Snoop aqui, entrando agora jogando Red Dead Redemption 2 online com a galera estamos aqui com o Marco Nascimento opa pessoal, beleza? e com a Kestralbia, Bianca Lima boa noite vou comprar balas balas, balas, balas vamos para suas balas aí, macho para começar a missão aqui eu vou pegar mais um lendário tá bom, pode pegar pode pegar de boa deixa eu ver aqui e não dá para pegar mais lendário assim tão rápido tem que comprar aquele aquele caçador de recompensa prestígio lá que custa 30 barras de ouro vixi, caro mano, o cara matou o cavalo dele aqui vai aqui quem foi? o cavalo do cavalo que é esse meu personagem ficou comédia demais, viu? vocês aí vocês aí tudo com o os personagens de vocês aí parecendo cowboy o meu parece um imigrante italiano um funcionário tem um player aqui não, esse ficou bonitinho então, é isso que eu estou falando olha aqui o cavalo dele aqui, olha perdinho do cavalo dele ele tentou me dar um chute faltou um chapéu, né? eu vou comprar o chapéu depois é eu acho que você tem um chapéu se você segurar o L1 aperta R1 duas vezes até chegar na aba cavalo aí vai ter um chapéu você só coloca o analógico e solta não até eu não, não pode acho que você tem sim, Bia também acho todo personagem começa com um chapéuzinho é, o meu começou com um chapéu ridículo tudo rasgado, tudo ferrado e o meu também mas será que é porque a menina em vez de um menino não colheram um chapéuzinho pra ela traje personalizado isso você está querendo dizer, né? traje personalizado, não tem lá tá vendo o traje personalizado? do lado tem chapéu lá não tem ué, estranho então eu tiro uma foto até mostro aqui nesse exato momento, compadre tem não, tem chapéu tem então vamos trabalhar pra nós comprar um chapéu pra abrir é olha como é que é a gente preocupado, compadre a comprar ferramentas como a Lancaster e mulher quer comprar indumentárias perfis é, pois é pra você ver comprar make comprar make queria que tivesse uma loja da da make aqui é é a Mariekei é a Mariekei Mariekei, Mariekei eu não sei como é que fala aquele nome lá o que é a Mariekei? a Mariekei a Mariekei a Mariekei jequitie eu não sei o que é que chica 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 chico chico chica a meditada é a mesma missão ou não? não estou passando aqui do lado do 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 forte Do lado do Forte né? É Cadê a player Maria Bia? Eu tô aqui atrás Eitia, eitia, eitia Não tô correndo muito que é pra não acabar com o fôlego do meu cavalo Esse cavalo alugado de Uber aí é assim mesmo Tristeza tá ali no meu cavalo É, no meio do caminho eu paro pra alimentá-lo É Cenourinha Pra ele não morrer né? É É de jeito Deixa eu ver aqui, parece que não tá dando áudio aqui no meu streamlap Streamlaperson Maria Deixa eu ver aqui Tá, o compadre falando lá e... Não tá saindo não, capitulo de áudio não tá sim, ok ok Teste, oi, acho que não tá saindo não Que Merlin Tá, tá saindo Teste, oi Teste Teste Vai receber uns 150 dólares nessa missão pra valer a pena Só viagem de ida Mas 150 de volta né meu? Porque eu vou te falar, longe pra caramba Nossa, muito longe Que é isso Aí Bia já passou de mim aqui ó Tô alimentando meu cavalo no meio do caminho pra ele não morrer né? Tinha que tá sustentando o cavalo né? O dinheiro que você vai gastar de comida é o preço de comprar outro Não fala isso, compadre Foi de graça a cenourinha Foi Tô com 19 cenouras Será que foi o presidente da Prime Game hein? Da Rockstar né? Que ele tem um esquema Pode ser Eu vou ver se eu pego Alguns indumentários agora Meu cavalo tá aqui flascando aqui Eita, tanto de cabra da peste aqui meu Eita, do jeito que nós gostamos O pipocodosteiro O pipocodosteiro O compadre já tá tocando fogo em gente lá Olha lá ó Já Chegamos, chegamos, chegamos Pula Pula cavalo, vai embora Nossa, quase morri Cadê ele? Eita, ele é longe Mas se for o cavalo dele eu sei que tá ali É que eu tô... Pera aí amor, rapidinho Deixa eu só... Deixa eu só pegar esse... Esse procurado aqui Que ele tá fugindo Ó gente, ele tá fugindo tá? Eu saí correndo aqui porque o cara tá fugindo Ele tá longe inclusive Eu tô... Indo buscar ele aqui Ah, eu tô atirando nos cabos aqui Vai atirando aí nos caras que eu vou laçar aqui o cara Já tá aqui amor, pera aí rapidinho Toma aqui Quem é esse PC aqui? Não sei, tô ganhando ó, oito centavos Aí de alguma coisa... Cadê, cadê, cadê Caramba Eu passei ali Eu tinha... Eu tinha uma porra de um índio ali Filho da mãe Cara, chato Cara, o cara tá correndo pra caramba É um NPC aqui esse índio É um NPC? Mas com nome de player? Eita, tá cheio de cachorro Não, tinha um player aí Isso, é um player É um player É um player Ele vai ficar ainda mais rápido do que o seu cavalo Que porra de fugitivo é esse? Pegou né? Pegou, beleza Tá chegando aí pra poder dar cobertura Eu não quero parte disso Meu Deus, meu cavalo Joga o danadão aí Eu quero pegar isso Vamos, só não faça Pronto, voltei, voltei Eu tava conversando com a Fernanda aqui Vambora Só tem 3 minutos e 40 só O culpado de Andrei Certo Apesar que não deve tá longe não Eu creio que não Aí, cumpadre de Miquel Miquel Mahler fortaleceu com um live Cadê? Cadê o cumpadre de Miquel? Obrigado O cumpadre de Miquel tá no Facebook aqui Ah, pera aí Deixa eu entrar na live também Eu não entrei até agora Miquel Mahler compartilhou sua live Obrigado por fortalecer Obrigado aí, cumpadre de Miquel Do fortalecimento aí Brigadão mesmo, meu companheiro Na obra Cumpadre de Miquel danado Compre o Playstation aí, macho Pra gente jogar junto aqui no banco Obrigado Brigadão É isso aí, cumpadre de Miquel É o cumpadre de Miquel É o cumpadre de Miquel É o cumpadre de Miquel Pra tu comprar o... O Playstation, cara Pra... Gente, a gente brincar aqui Pegue o alvo Boa lord Boa lord Boa lord Não, isso não é bom Não, isso ainda não é bom E esse é o cumpadre de Miquel Eu não sei nem onde vocês estão Eu tô aqui no meio do mato Aqui Esse idião que tinha ali atrás Não quis bullying com você não, Bia? Não Quis não? Não nós ia pegar ele E arrastar ele até chegar lá em Blackwater Tá vendo a minha carabina aqui? Aí Junho é meu aniversário, Marcão Pode presentear com um Cumpadre Miquel Pô, papai Mas com certeza Vai ser um grande prazer Bom, tem agora Cumpadre, eu quero Xbox, cumpadre O meu é agora, esse mês Um Play 5, né? Pra dar uma impressionada É, eu quero um Xbox Um Xbox Ah Xbox Quantos que vocês ganham de dinheiro? Eu ganhei 19 dólares Eu ganhei 19 e 20 Por causa que foi que eu carreguei Mentira 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 Olha o player lá Tô com 83 Total Ó, tem um mural de procurada aqui também, ó Em... Na estação Emerald Emerald Pois, bora pegar isso daí Vamos Uhum Cuidado com o player chato ali Pode ser um player do nada Sim Eita, peraí Compadre, como é que faz pra ver o nível que a gente tá? O nível que a gente tá é só É... A minha para a esquerda, aí do lado do seu nome vai tá o seu nível Nove Caramba, tô no nove ainda, velho E aí, ó, que tô oito Eu tô no nível seis Aí, acabou de entrar Ah, então existe isso, mulher é café com leite, então ela sobe dois níveis de uma vez só É, isso mesmo É café com leite que chama Aí, Bia Que que é isso? Café com leite? Era igual, quando eu era moleque a gente ia jogar bola, aí às vezes tinha os pequenos, né? A gente dava moleza pra eles Quer café com leite? É café com leite, né? Molezinha pra eles Sim Aqui, na rua de casa que a gente jogava caçador Ah Aí tinha os café com leite também Criancinha Criancinha que a gente dava um boizinho, né? É Rapaz, eu... Eu sou um cara que... Eu sou um lixo, cara Eu sou como ser humano Caramba, velho Eu sou como ser humano assim Um... Um... Um advogado fora É... Até com leite pra mim eu já pensei em outra coisa diferente já O que foi? Não, não vou estragar sua live não, macho, pelo amor de Deus É, não Agora fala, compadre Não, agora fala Não, não, não Eu não vou falar Eu não vou falar Fala Eu não vou falar Café com leite O que que você... Ó, eu não... Eu não vou nem tentar entender Do meu jeito Eu não vou entender merda Ai meu Deus Vou matar meu cavalo Acabou o fôlego do meu cavalo Acabou o fôlego O fôlego tá com medo O fôlego tá com medo É o meu comprado Mas ainda é muito melhor que o seu não, viu? Nem o meu O meu tá aqui Vou te falar Rapaz, na realidade eu tô trabalhando aqui só pra sustentar esse cavalo, cara Eu também Ainda bem que a gente ganhou cenoura Que senão... É, se fosse pra comprar ia ser meio embaçado Ó, a gente não pode alertar os inimigos, tem que ir na surdina aqui até o alvo chegar, que o alvo ainda não chegou no local aqui. Trabalhando? Fica, trabalhando aqui. Viu, compadre Miquel? O trabalho nosso é esse aqui, matar gente é roubar. O negócio não era matança. Eita, compadre Miquel. Aconda-se até o alvo chegar. Fica quietinha aqui pra não dar alarde. Vou matar, matar na faquinha. A calça da Bia foi feita com saco de cebola, saco de farinha lá. Direto, compadre? É, antigamente usava, né? Esfazia roupa com saco de açúcar também, que era de pano. Eu tô conseguindo ver muito bem aqui. É, vamos passar a baixada. Com saco de cebola. Essa calça foi a primeira que tu pegou, Bia? Foi. Cuidado, tem um cara que vai aparecer aqui, ó. Mais silenciosa, é. Vai, 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 volta, 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 volta. Abaixa, canalha. Abaixa, filho da égua. Filho da égua aqui, com a cabeçona, parecendo uma girafa aqui. Não deixa a Bia ir na frente, ainda mais se tiver granada. Tá, pô, é, não, é um perigo. Tá vendo? É, se escompare com a barca. Ô, Bia, tu sabe que tem dinamite aqui, né? Ai, meu Deus. Devia não ter falado. Não fala, não fala. Ai, meu Deus. Vamos? Quer ver, ó. Acho que... Ih, teve um carinha que já desconfiou aqui onde a gente tá, ó. Chega aí, ó, chega aí, ó. Vamos dar a volta. Frank McPherson compartilhou sua libe. Obrigado por fortalecer. Frank McPherson, obrigado. Obrigado. O que que tá ali? Ele tem um cara bem ali. Filha da mãe, vai me ver. O André Smoke. Abaixa, 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 abaixa. Ô, com cuidado, André. Pelo amor de Deus, rapá. O que foi? Caspita. Cuidado. Ó, tem uns carinha ali, ó. Be careful. Encontre o alvo. Ou seja, a gente tem que vir aqui, meio que na surdina. Eita, tem um cara passando aí atrás de vocês, ó. Tô vendo. Tá vendo ele aí? Ele tá em cima? Ali em cima. Tá. Tá em cima. Dá lá um readshot nele aí. Que aí vira inferno mesmo e já acaba a missão, né? É que eu já vou fazer o seguinte. Eita, passou um cara correndo, compadre. Ele já tá desconfiado. Calma, calma, calma que eu vou. Ele já tá vindo ali, ó. Ele tá correndo. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele por trás. Ah, já tá, né? Uhum. Ó, eu vou... Amarrar o alvo. Amarra, que a bala vai pro meio aqui agora. Então. Sente bala nos cabra aí que eu já tô com o alvo aqui, já. Comigo. Eita, bala sim, dó. Pois é, paja. Ai. Ai. Nossa senhora, agora lascou. Beleza, beleza, valeu, valeu, valeu pela ajuda. Bora, bora, bora. Tô chamando meu cavalo ali. A bia tira queima a roupa, velho. Ela chega... É pra não errar o tiro. Pronto, já coloquei. Ela enfia o... Ela chega e enfia o canto do revólver no nariz do cara, bicho. Entendeu? E atira. É, pode chegar a ficar, compadre, que ele tá bem morto. Cavalo, maldito. Tô esperando vocês aqui. Certo, eu tô esperando o meu cavalo que ficou lá atrás, vem. Vem, Thor, vem, Thor. Vem, 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 Thor. Bora, Thor. Bora, Thor. Bora, Thor. Tem cara ali atrás, velho, tio. Vamos que vamos. Vambora. Vambora. Tem cara atrás. Que manda, compadre. Pode ir que nós... Nós... Nós segura a ponta. Deitou ali, já é o cara. Deitou ali, já é o cara. Deve logo até o gabinete feliz de Valentine. 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 Eu acho que não aparece mais não, né? Não, não. Tá de boa. Jeg? Eu vi lá, Jeg. Isso foi tu, compadre? Eu também. É ele que tá me xingando aqui. Ele não quer ser preso aí quando vai chegando perto da delegacia e os caras vão reclamando. É muito satisfatório. Vai lá com o Padre André, entrega ele aí, você que tá na live. É muito difícil. Por favor, não. Deus, não. Poxa, não. Já ia faltando o cara. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha, ha. Ele veio, não. Ele veio, não. Ha, ha, ha. 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 E aí? O que a gente ganhou? Vinte e quatro pepitas. Eu ganhei vinte. Experiência vinte e três dólares. Eu ganhei vinte e cinquenta e nove, ó. O líder ganha mais, cara. Como é que pode? É. Eu também ganhei vinte e cinquenta e nove. Ou então vou tirar nesse cara que é uma confusão. Não. Não pode. Sente assim, não. Ha, ha. Cadê? Ô, Bia. Vai lá. Compre o chapéu pro seu. eu tenho dinheiro para essas coisas 23 dólares quem acharia acabou de ganhar 20 dólar aí aqui ó vai lá com o pai de andrei lá aqui ó aqui ó ó lá aqui bia ó ó aqui ó ó ó calma com o pai oi Frank oi e michael camarada de roubar oitenta e cinco obrigado o padrão de ferreira salve Danilo obrigada um oitenta e cinco cabe em ganhar vinte e três dólar eu posso sentir o fedor do meu personagem cara pense no cara imundo velho é verdade tem lugar para tomar banho comer eu tô com 104 gente dá para comer alguma coisa rapaz vamos começar umas castanha ali no coisa que é de graça nossa senhora eu vou comer castanha que é de graça dá ok né vamos ver aqui quanto é que eu tô 109 ó já tô legalzinho tô com cavalo sela e 109 e duas barras de ouro comparado ao comparado ao ó aqui aqui tem pode comprar também aqui as coisinhas para comer aqui ó comprar da massa chapéu a gente caçando para o bush bia caçando chapéu eita eita quanto que é isso? quatro? só quatro mesmo rapaz fica imaginando um mas é quatro pepitas fica imaginando um negócio como é que era jogar videogame antes de ter Red Dead né cara como é que a gente jogava cara como é que era você gastar com videogame e não ter Red Dead no mundo eita jogo bom da porra é verdade aqui vou comer a castanha aqui ah não tô muito caro esses chapéu aqui compadre não vou comprar não claro ó falei que o cara ali o meu personagem aqui é mudo tem como tomar um banho em algum lugar aqui? é sim compadre Mikel tem lá o o o tomar banho com o cumpadre Mikel qual é a onda? é tem hotel ali mas acho que só funciona quando é offline é isso mesmo o cumpadre Mikel falou alguém me perguntou se eu quero me divertir o cumpadre Mikel falou assim pra você matar alguém e roubar o chapéu pronto resolve o problema é verdade Estados Unidos explorando trabalhador desde o faroeste mas aqui é hotel só que nem recepcionista tem aqui dessa porra não tem nada você tem um moço varrendo aqui oi mister eu vou cuspir no chão eu vou cuspir no chão olha a onda eu vou cuspir no chão eu vou cuspir no chão ah os quartos estão ooooohhhh o quarto está aberto não nada nas gavetas não nada nas gavetas Ah, dá para pular na cama, cadê? Cadê o banheiro? Trancado. Não tem nada para vasculhar aqui não. Deixa eu ver, esse quarto aqui, acho que é o quarto das raparigas aqui, ó. É o quarto das raparigas. Eita onda, cara. Ah, eu estou aqui em riba. E o Thor está lá embaixo, eu vou pular aqui. Eita, lasquei meu life. Pulando da sacada, velho. Olá. Olá. Meu, não sei, eu não sei, compadre Marco aí, você que tem o Series S. Aqui, Valentine, tem uma queda de frame também ou não? No Series S e no Play 5 eu não percebo não. Não, né? No Play 4 cai tipo... Vai para 25 aqui, eu estou sentindo uns 25 FPS. Nossa. 25 FPS. Ruim, viu, cara? Ruim. Não é legal não. Não, não, eu não sinto não, queda de FPS em Valentine. Não, né? Eu nunca joguei no Play 4. Não. Ó, aqui mesmo em frente ao hotel, aqui você percebe uma queda de frame, tanto no PC, que no PC tem como você ver por causa do MSI Afterburn, né? É bem aqui aonde está passando essa carroça aqui, essa renderização aqui é terrível, cara. Deixa eu ir por aí. Ó, aqui, esse pedaço aqui, ó. Esse trecho aqui, ó. E você quer ver quando... Não, não estou sentindo nada não. Quando passa, por exemplo, uma carroça por você nesse trecho aqui, para o PS4, eu acho que vai para uns 20 FPS. Nossa. É. Porque tem que renderizar essa carroça todinha aqui, você e já o bug que tem aqui, ó. Nossa. Eu lembro que no meu PC, quando eu estava jogando, eu vinha sossegado até aqui, esse açougueiro aqui a 60 FPS. Quando eu passava aqui, caia para 45. Nossa. Pegou? Mate, eu capturo o árvore. Bora. É. Ele está perto. Bora, Bíbia. Bíbia. Bora, 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 bora. É mais ou menos perto, né? A Bíbia acho que estava cochilando. Estava. Estava quase dormindo aqui. Pô, meu Deus. Meninha. Tá, já vou. Só um minuto. Vai, 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 vai. Eita, o trem aí, porra. Quase que eu arregaço o meu cavalo aqui. Não é assim. Não. Mas foi por pouco. Tá em cima. Não, tá não. Tô aqui do lado aqui. Eu vou ter que dar a volta no trem aqui. É rapidinho. Helena Nascimento te mandou 36 estrelas. Eba! Muito obrigado, comadre Helena. Obrigado pelas suas estrelinhas. Muito obrigadão. Obrigado mesmo de coração. Tô aqui. O melhor streamer do mundo aqui, que é o Marco Nascimento. Oi, mãe. Boa noite. Amanhã eu vou lá. Na casa da minha mamãe. Pô. Eu também vou. Na casa da minha. Boa. Tira uma foto dos filhotinhos lá, cara. Dos filhotinhos lá, ô cumpadinho dele. De quê? Dos filhotinhos lá, que você mostrou as cabrinhas, os negócios. Tira umas fotos lá pra gente. Tira sim. Sim. A gente tá lá com o bode e a cabra. A tanta de cabra da peste. Não, pera aí. Não mata tudo, não. Brigadasco, comadre Helena. Vamos, pera aí. Vamos. Vamos, que o cumpadinho. O cumpadinho, o cumpadinho Mark tá passando o voo dali. Não vai deixar nada, comadre Helena. Desarma a rede aí, vem. Ele não tem que me ligar, cumpadinho. Aqui, ó. Nossa, vocês tão longe, hein. Estamos, pera aí. Deixa eu voltar um pouquinho. Achou? Aqui, ó. Ah, não. Tô indo. Tô indo. Bora, passou, vamos. Bora, cumpadinho. Se não é o que fazer é limpa lá sem nós. Faz aí, vai dar zero kill aí. Vai dar zero kill mesmo. Faz uma comida para esse cavalo aqui que ele tá caindo aqui. Já, já morreu aqui já. O cavalo. Falou. Só tá esteira aqui. Vixe Maria rapaz. Pegou. Só vou jogar lá para longe aqui para eu saquear ela antes de ir. Desculpa, cumpadre. É uma mulher, é? É, é uma mulher. Tá chorando não, cumpadre. Solta a bichinha. Maria, deu um bug aqui. Deu um saperengo aí? Deu. Apareceu ele pegando a mulher. A mulher tava coisada assim pro lado. Ih, rapaz. Opa, aí não, pô. Pra mim aqui. Mas rapaz, vocês me deixaram matar aquele tanto de cabra sozinho. Ele tá com pressa, não esperando nós. Mas devia, deixa ele matar sozinho agora ali, deixa. É. Deixa ele. Vai lá, vai lá tiozão, vai. Ele não precisa da gente. Não. Ah, até parece. Eu quase morri aqui, seus Lazaren. Olha aí, velho. Ele espera a falta de humildade. Não esperou a gente só porque tem um cavalo tunado. É. Eu acho que meu cavalo é pior que o seu, mano. É, mas o seu cavalo rodando no PS5, meu, pode ser o melhor do mundo no PS4. Você sabe disso. Eita mentira peluda. Da boba torrela. Oxê, meu cavalo tem uma pirola. Meu cavalo tá dando essa perenca aqui. Deixa eu dar comida aqui pra esse canalha aqui. Tem comida antes que o cavalo morra. Meu cavalo tá... Tá dando um mal de Parkinson nele aqui. Eita onda cara. Dá uma volta no trem aqui. Foi isso aí. Ele praticamente fez sozinho essa missão, Lia. Espera aí que eu tô abarrando. Aí pronto. Foi. Só gastei, foi fôlego de cavalo aqui, gastei pulmão de cavalo aqui, é doidado. Eu estou ouvindo uns tiroteios, tem uns cara que acho que estão tentando me acertar aqui, e eu acho que é player, viu? Não, é um tiroteio. Tem uns players fazendo umas bagunças aqui, ó. Tenho. Se isso não é um cara que eu conheço dos posters, coloque-o em uma caixa. Para cada um, faça. O dinheiro está na mesa. Missão Khan. Khan Cruida. Boa noite com Madelena. Agora que eu fui ver aqui a mensagem, oh meu Deus. Marco Nascimento te mandou 20 estrelas. Eita, compadre Marco, obrigado das suas estrelinhas, compadre Marco. Muito obrigado mesmo. Imagina. Eu queria compartilhar aqui, eu queria compartilhar aqui. Bianca Lima fortaleceu com um like. Obrigado. Eu queria compartilhar. Esse cara está na trocação de tiro ali, filha da mãe. E cadê o compadre Marco? Sumiu aqui. Aqui, do seu lado. Cadê o compadre Marco? É aqui do seu lado. Boa. Obrigado GG, compadre Michael. É, te mataram? Não. O Enderson Soares fortaleceu com um like. Obrigado. O Enderson, obrigado aí. Opa, tudo bem? Valeu mesmo. Helena Nascimento fortaleceu com um like. Obrigado. Obrigado, Helena. Brigadão. Olha a Helena fortalecendo a gente aqui, pessoal. Boa. Os cabos estão ali, rapaz. Estão virados na porra ali. Vamos embora disso aqui. Vai no meio. Deixa eu tirar essa marcação do mapa para não confundir a gente aqui. Pronto, agora sim. Eita, o meu cavalo agora já está com freio ABS já. Você já desbloqueou o freio lá dele? Já. ABS. Já. Eu queria saber onde vocês estão. É só seguir o caminhozinho amarelo aí. Nossa. Você está na frente do salão ainda? Eu morri aqui. Eu quase morri. Não, vem cá. Eu estou aqui, ó. Eles estão atirando até em cavalo aqui, velho. Aí tu aí, bora. Bora. Vamos, amiga. Porque aqui o clima está carregado. É. O clima está carregado. É. As pessoas mais mal intencionadas. Meu cavalo era em direção errada. O compadre André virou meu cavalo por tudo ali. A Bia até já está jogando legalzinho, não está, compadre? Ou se está. Está jogando legal para caramba, cara. A missão do Céssio lá matou mais gente que Covid. Matou para caramba. Nossa. Isso é leve. Eu tentando matar os caras. Não conseguia matar os caras. Porque ela matava primeiro. Eu comecei a atirar em mim mesmo. Falei, eu vou, eu vou. Eu tenho que matar alguma coisa aqui. Eu vou me suicidar. É um jeito. Que horrível. Não pode. Eu não consigo matar nada, velho. Falei, eu vou me matar aqui. Ah, vai. Eita cavalo. Esse cavalo foi comprado. Como é que pode? Sim. Ai, meu Deus. Agora eu vou matar meu cavalo. O cara abre a live para os seguidores dele e vê ele matando alguma coisa. Não é? Deve para ficar interessante. Aí chega a Bia e não deixa o cara matar nem um pombo. Nem um pombo. Então eu comecei a atirar em pedra e esquilo aqui. Porque não tinha. E é que ela não começou a comprar dinamite ainda. Quando ela começar eu vou falar para você, viu. Vai ser... Vai ser um BO danado, velho. O meu cavalo está sujo, cara. Tá vendo? Eu acho que eu sou a pessoa que mais cuida do cavalo aqui nesse lugar. É, você conta da estética do cavalo, né? Não, eu dou uma cenourinha para ele a cada... sei lá, cada dois minutos eu dou uma cenourinha para ele. Tem que fazer um mega hair no cavalo também. Um mega hair? Até cai a roda, né, cumpadre? Cai a nossa roda aqui. Cai a nossa roda aqui nesse trecho. Fica molhadinha a roda. Fica. A roda da carroça, cumpadre, é louco. Não achei de nada não. Você falou que é a roda de vocês. Oh my gosh. Nossa, eu estou... Eu estou... Meu Deus, o personagem está com umas manchas pretas na cara. Aí o... O seguidor aqui falou que o... O meu... O meu cavalo são os produtos da Boticário. Vamos lá. Está chegando o italiano doido aqui na parada, gente. Ele vai se jogar lá embaixo. Eita porra, cadê os caras? Ali, ali. Pum. Aí, culpa demais, cadê um fight ali no cara ali? Já, opa. Olha só, atirei no cara e ele caiu lá de cima do... Do penhasco lá. Foi, cumpadre, atirou para trás, bateu na peste e acertou no cara. Eu ri. Eita, menino. Já está com a... Com a criança aí? Já, já estou com ela aqui. Vou colocar ela no seu cavalo. Cadê o seu cavalo? Põe ali. Eu vou... Já saquear esse... Estotou aqui. Você bastardo. Você bastardo. O Thor. Ai, meu Deus. Tem água. Se eu comer, está boa. O Kunika chegou. Cadê o Thor? Thor? Eu fui chamar o Thor aqui, mas eu estava com a boca cheia e cheia de estar boa. Vem, Thor. Ai, como é que eu subo? O que? Olha ele ali. Então, Ingrim. Deixa eu colocar ela aqui. Olha. O Kunika já está aqui. Olha esse. Deixa eu subir em Kunika. Escova aqui. Parece que tem prazo de validade, né? Que não está escovando mais nada, velho. Bora. Olha. Está vindo uns cabras lá. Olha o cabra lá. Olha o cabra lá. Olha o cabra lá. Cabra lá. Caralho, levou um tiro. Olha uns caras aqui na minha cara. Literalmente. Ai, está cheio no cabal, tadinho. Ô cabala. Está indo por onde? Para onde? Vambora. Vamos chinelar. Vamos. Poxa. Deixa eu dar uma acertada nessa mulher aqui. Oxe, ela deu uma porrada na mulher que ela estava reclamando aqui. Quem relixou foi o cavalo. Não foi ela não. Rapaz, muito top esse game, viu, cara. Já sem online, tu é doido. É coisa de logo, só que farmado é quando aparecer as dinamites, mas tá beleza, a gente topamos tudo, mano. Cavalo maldito, esse cavalo tá velho, sabia, compadre? Se comprou um cavalo, acho que já tava na terceira idade, já tinha mudado os dentes, já esse cavalo aqui. A terceira muda. Nossa, eu tenho que dar assim, ele vai morrer, tá triste a situação desse cavalo aqui, Jesus amado. Acho que eu vou matar esse cavalo, vou tirar o couro dele e assar ele. Ai que dó. Acho que não dá pra fazer isso com o cavalo. Lobo, lobo, olha os lobos. Que tá cheio de lobo nessa porra aqui, eita caramba velho. Matei dois. Matei três. Pronto. Dá pra gente parar, coisar aqui o lobo, né? Vou lá? É, ou não dá? Dá, já tá do lado já. Olha, esfolei um, um pra cada. Ah, tem quatro, né? Eu matei um aqui também, vou esfolar ele aqui. Pronto. Eita porra. Deixa eu pegar um pito aqui. É, levar a mulher. Fazer a carne seca com ele, compadre. Eita, vou fazer, compadre Miquel. Tá bom, hein? Carne seca, carne seca, carne seca. Da carne seca do Miquel, pra mim aqui não tá aparecendo. E eu tô assistindo sua live pelo computador. Você vê, né? Pra mim é que apareceu. Aí tem um seguidor meu aqui, o Anderson Soares. Ele tá querendo que eu dê uns drinks pro cavalo, ó. É? Pra melhorar. O tipo de drink é esse que você deu pro cavalo? Meu Deus. Pra mim, ó, os últimos dois comentários que tá aparecendo aqui, ó. O Anderson comentou opa, e o Miquel comentou kkk. Depois disso não tem mais nada. E o Face Bug, que apareceu agora? Não. Nada. Ai, tem um oito. Ótimo. Deixa eu dar um F5 aqui, pra ver se aparece. Tô cheio de pele ruim aqui pra vender. Quer comprar pele ruim? Agora sim, ó. Agora apareceu os comentários, ó. O Anderson comentou, dá F5. E o Miquel falou Face Bug. Mas é sacanagem isso, né? Você tem que ficar apertando F5 toda hora pra ver os comentários da live. É, pô. Em outras plataformas de transmissão, isso não acontece. Não pode falar tipo a Twitch, né? É tipo ela. Bora. Bora. Vamos trabalhar. Vamos. Vamos trabalhar. Deixa eu ver aqui. Onde a gente tá. Bom, a gente pode passar aqui em Strawberry, né? Strawberry também é legal, ó. Tem cartaz de procurado lá. Tem açougueiro. Só não tem armeiro lá. Como é que vocês estão de munição aí? Deixa eu ver aqui. Eu tô sossegado. Eu tô com 98. É, eu tô com 98 de carabina e 200 de pistola. Tá. Eu vou marcar Strawberry aqui então que a gente tá mais perto. Pronto, beleza. Olha aqui, ó. Eu nem vi. Quanto que a gente ganhou de dinheirinho nessa missão aí? Deve ter sido pelo menos uns 20 dólares, não foi, não? Acho que foi sim, viu? Eu também. Porque eu tava com menos de 80, foi pra 100 e pouco. Bom, aqui eu tô com 128, 81. Então deu 19 dólares. Eu tava com 19 dólares. Ah, então. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Missãozinha rápida deu bastante dinheiro até. É sim. O compadre Miquel tá perguntando. Com a Bia, cadê o... Cadê o chapéu? É, tem que comprar um chapéu. Muito caro. Tava muito caro, compadre Miquel. Mas tem bastante opção, cê viu? Tem uns lá pra frente que custa 20, 25, 30. A gente vai lá em Strawberry que aí o compadinho marca um passo do cartão lá. Isso. Isso. O meu cartão é sem limite, gente. Isso. O meu é sem limite, sem saldo, sem fundo. O meu é sem vergonha, é o meu cartão. Sem moral. Bunda card. É. É, isso mesmo. Eita, eita, vamos nós, vamos nós. Eu tô pra trás. O meu cavalo... American Express. O meu cavalo tá peidando na espora, velho. Como é que pode? Prêmio viagem, milhas percorridas, 50 milhas já. Olha lá, velho. Ó, mas ele tá aumentando o meu cavalo aos poucos. Eu acho que ele tá criando resistência, né? É, conforme seu vínculo com ele vai aumentando, ele vai aumentando os status deles também. É. É porque o cavalo dela não é um pangaré desnutrido não, compadre Andrei. Já é um cavalo, deve ser um Tennessee Walker. Ah, sim. Ah, então ela já tem a cela. Tá, porra, filha. Já, já, já tem. Meu Deus. Gente, espero que vocês não tenham escutado isso. O que foi? Eu escutei, viu? Um peido? Ah, se for um peido. Não. Foi uma... Foi... Rasgou o colchão. Caralho. Porra, minha filha, que que é isso? Tá no buff? Tô sim, they're gonna win. They're gonna win. Salve, salve. E aqui do meu lado, aqui, nossa, me deu até um susto aqui. Pensei que tinha levado um tiro. Opa, they're gonna win. They're gonna win. They're gonna win, Taburo, fortaleceu com um like. Obrigado. Obrigado pelo like, meu amigão. Valeu. O que você está fazendo? Eu vou te chutar morto agora. Eita, pera que começou uma cutscene aqui pra mim, sem pé nem cabeça, mas... Só esperar um pouquinho que eu já... Não tem como pular a cutscene. Tranquilo. Ah, mulher e homem brigando? Eita, nós. Aí, filha da Bia, antes pra fora do que pra dentro, já dizia. O Bia, eu tô brincando, viu? Não escutei nada, não. Olha, compadre, se eu tivesse escutado, eu não teria me surpreendido, porque o negócio foi quase que a minha cara, viu? Ela tava... ela tava tudo em mim. Ainda bem que o meu microfone também é ruim, cara, que eu vou te falar pra você. Tem hora aqui que a gente só afasta a meia banda aqui, velho. É verdade. É verdade. É verdade. Que ainda bem que o microfone nunca pinta cheiro, né, velho? Se não, eu vou te falar pra você. É nosso. Se não, eu ia ferrar tudo. O meu aqui é bom que é... Você só encosta assim, é meio que touch, né? Você só encosta e ele desativa. Zé Roberto Carlenco, fortaleceu com um like. É rapidinho. Obrigado. Zé Roberto Carlenco, obrigado pelo like. Brigadão mesmo, de coração. Seja muito bem-vindo à live. A cutscene aí é da boa, né, Cole? É, meu, é... É a cutscene do... Botaram o senhor... Do ofício de naturalista. Eu pensei que da cutscene aí botaram foi o senhor dos anéis pra rodar aí, não sei o que. Ah, mas é porque você entrou naquela casinha, né? Eu também entrei e estão discutindo aqui. É, então, é o ofício de naturalista, demora essa cutscene. É. Puta que parede. Não dá nem pra cortar. Ué, na delegacia não tem ninguém. É, o xerife só aparece quando você vai entregar a missão de procurado. É. Ah, tô ligado. Ele... No caso, o estado paga 100 dólares por cada um, ele te dá 20 e fica com 80, gente. Sentadão. Filha da puta, velho. Exatamente. Não dá pra ser o Zipnir, não? Ligação de serviço. É. Aí a gente coloca os intermediários lá e fica só fumando charuto e bebendo whisky. É verdade. Apesar que aqui em Salberto não tem só um, né? Não sei se vocês repararam. Nossa. Eita, cumpade, quando é que nós vamos descer lá pro lado de Blackwater? Blackwater? É. Se você quiser, a gente vai pra lá, cavalgando e chega lá, a gente pega missão por lá. Então, cavalgando. Quando for três e meia da manhã, nós chegamos lá, né? Isso, mais ou menos. Olha aí no mapa, Bia, pra você ver. Blackwater. Eu ainda tô nessa miséria dessa cutscene aqui. Ah, tá? Eu também. Olha lá, Blackwater é do outro lado do mundo aqui, velho. Ah, tô vendo aqui na live do Kupad, que é mais fácil. Aí é o tamanho da brinca. Nossa senhora. Delícia, cara. Mas a gente pode pegar trem, não pode? Pode, só que o trem também demora a chegar. Mas os cavalos vão dentro do trem também? É mesmo, Anderson? Não, eles vão correndo atrás do trem. Na verdade, dá pra gente fazer viagem rápida. A gente paga, tipo, dois dólares, três dólares e faz uma viagem rápida. Quê? Dois dólares? É. Tá doido, cara. Dois dólares são quatro whisky aqui. Não tem como não. Quatro whisky. E eu vou entrar também pra... O M me deu um negócio aqui. É muito louco. E eu tô vendo bicho vivo. Isso mesmo. Ó, tem uma briga da porra aqui. Tá acabando já a cutscene aí, então, o bicho. Gluglumelos. O cara vem arrastando ali um leão ali no vídeo, o urso tá falando com ela, venha comigo nessa jornada descoberta E é suja do caramba, viu? Eu sei, compadre, meu personagem tá sujo mesmo, não tem o que fazer Cadê o compadre Andrei? Eu tô aqui dentro do hotel Olha onde eu tô, olha onde eu tô, sai aí, sai aí O gatinho, o gatinho Olha pra mim aqui Maria, onde que eu fui parar, me jogaram no meio do mato aqui Vocês tão no mato aí, velho? O que vocês tão fazendo no mato? Eu tô cuspindo aqui, ó Ele tá cuspindo Não é incrível, como você dorme na noite? O pão do tigre espalhou, meu querido Seriamente, venha comigo O cumpadre falou de nós, mas ele também foi lá ver a cutscene, ó Ah, eu não aguentei, né? Vocês estavam comentando a cutscene, eu quero saber o que tem aí Tá, vou tomar um vídeo, velho Acabou a fumaça, deixa eu ajeitar a webcam aqui Cumpadre, não é? Vê ele? A única coisa que ele tinha na sua mente era o homem Deixa eu ver aqui Cumpadre 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 Pessoal que tá assistindo a live aí, tá dando pra ouvir bem aí a voz do cumpadre Marco da comadre Bia? Quando eu ouvi aqui o pavão Não Tá assim, pariu, Andrei Tá normal Tá normal, beleza Beleza, tá suave, legal Obrigadão Feedback Você cautivar Não Você Opa Você Será muito Discorro Eu sou Amor A mulher suja falando comigo aqui, ó Tá Tendo que eu vim parar aqui, vim parar aqui no meio que não sei da onde Foi ela que matou essa onça aqui? Não, é o contrário. Ela estava defendendo. Ela não queria que o cara tivesse matado. Ela é naturalista. Ela defende os animais. Ela não gosta. Inclusive, se você pegar o ofício de naturalista, cada vez que você mata um animal no jogo, você é penalizado. E quando você vai chegar para falar com ela, ela não quer nem falar com você, porque ela fica sabendo que você matou animais. Quando você pega o ofício de naturalista, ela te dá uma bolsa que tem uns dardos tranquilizantes e tal, que você consegue, em vez de matar, você tranquiliza o animal e você pega amostras dele e leva para ela para ganhar dinheiro. Você tem que viver como eles fazem, comer como eles comem. Ela deu a pirula aqui no meio daquilo. Lucie Aireno fortaleceu com um like. Obrigado. Lucie Aireno, brigadão pelo like. Seja muito bem-vinda à live. Ela deu uma pirula aqui, velho. Eu não sei vocês, mas o meu personagem apareceu sem fôlego, sem fôlego vermelho. Ih, caramba. Sério? Então, Bia, deve ser porque você tem que comer alguma coisa para recuperar a base do seu fôlego. Cidrão fortaleceu com um like. Estou morrendo. Obrigado. Valeu, Pablo. Obrigado, Pablo. Obrigadão pelo like. Seja muito bem-vindo. Segura L1, aperta R1 para ir em itens, aí você vai apertando R2 até aparecer um que aumenta o seu relâmpagozinho ali, que é o fôlego. Moça, me dá uma droga dessa... Me dá uma dose dessa droga aí. O cumpadre Michel, ele quer tomar o... Ele quer tomar o sapelinho aqui, que é a mulher dele aqui. Tu é doido. Dá uma pirula do caramba aqui. Cadê meu cavalo? Estou longe daqui. Eu vou me jogar lá no mato, lá em cima, lá, velho. Olha aí. É que Strawberry, ela é cercada por esse penhasco aí. Tem como você cair direto, só que você se machuca. Tem uma escadinha aí que dá para você descer. Meu nome é compadre Andrei. Meu sobrenome é Machuca. Deixa eu pegar um procurado lendário aqui para nós. Pega aí para nós. Vamos pegar aqui o... A Barbarella Alcazar. Eita, porra. Essa Barbarella aí é peso, hein? Eu já vi um... Ela é difícil. Ela é super bem protegida e ela também é muito agressiva. Então, quando você vai chegando perto dela, ela te mata facinho, que ela atira para caramba. É, pronto. Essa é a danadona mesmo. E eu acho que é essa daí. Eu não sei se nessa primeira dificuldade ela faz isso. Mas eu acho que é ela que se esconde dentro de um carro forte você precisa de alguma coisa para explodir lá do lado para ela sair e você conseguir capturar ela. Ela fica dentro de um blindado. Eu não sei se nessa dificuldade ela vai estar. Eita, se essa mulher passou foi uma lambida em você. Eu menino dizendo aqui que eu fiquei drogado ali foi uma lambida que a mulher deu, hein? Eita. Aí. Isso é uma lambida poderosa. É. É. Cabeça. Quando a mulher blanda espalha deram ao fim ainda. A melhor. A melhor. O que eu ia dizer. O que eu ia dizer. que eu não vou ser a pessoa que ela deram a minha própria. Vamos ver. Ela veio com um núcleo com um monte de menús. Eita, nós iremos tecer para o oeste agora mesmo. E não há ninguém descer em raio em raio Eu acho que eles estão mantendo essa velha de É a cadeira gente, pelo amor de Deus. Mudou de nome agora? Eita, o negócio lá, acho que passou pra mim a droga lá. Ainda bem que ficou automático, né? É. Ó, a gente tem três locais pra procurar ela, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Vamos primeiro aqui. Ela vai estar em algum desses três lugares aí. Conveniente demais essas cadeiras, hein? O menino falou aqui. Conveniente. É que você pega, tipo assim, o balançar da cadeira, tu conhece o estalo que ela dá em certo momento, né? Ai, caralho. O que a Bia fez ali, mano? Ai, você pega o embate da cadeira, aproveita e solta o lugar dos outros. Deixa o cavalo aqui que eu não quero perder esse cavalo, não. Nossa. Cuidado, hein, gente, que essa missão aqui é... É cabulosinha. Isso, eu dou um tiro na cara dele. Vai, Chicano. Vem, Chicano. Vem, Chicano. Vem, Chicano. A Bia tá dando sacode pra colar, ó. Tô! Tá dando isso aqui, não é um tempo. Ela tá dentro da casa, aqui no andar de cima, eu vou tentar... Pronto. Tem um cara aí, ele tá entrando, peraí, cuidado com o pote-morte, tá derrubando aí. Se a droga pega o Marcão, ele vai começar a ver a Mia, com os dois brilhando. A ver, Mari, isso daí me faz um medo da porra. Ó, tem cara vindo lá de cima, ó. Sim. Eita, deixa eu descer aqui pra poder... Ó, eu tô vendo o Thor, o Thor acabou de passar do meu lado aqui. Acabou? Uhum. Tô chamando meu cavalo aqui, eu vou colocar... Vem Thor, vem Thor, vem Thor, vem Thor. Procurada, né? Ó, o cavalo da Bia acabou de passar também do meu lado aqui. Ó, eu coloquei ela no lombo do meu cavalo já, hein? Pronto. Se vocês quiserem vindo pra cá... Bora, Bia, vamos seguir. Claro. Vamo, o compadre Marco tá passando a pula ali ó. Robou minha kill, ai. Atirador de elite, boa. Atirador de elite, boa. Ah... Eita, a Bia começou a atirar no cara e os tiros que estava pegando, ela descentou e foi a coroaia do revólver E na cara dele não vai acertar a miseira Eita porra, caí aqui ó, filha da mãe mano Tem que reanimar, tem que reanimar o compadre Andrei, senão a gente perde a missão Cadê o compadre Andrei? Já era, morreu Morreu? Morreu por inimigo, foi Calma, calma, calma que vai dar certo Ele vai voltar, ele vai voltar Pronto, desculpa, a gente perdeu uma vida da equipe Cadê o Thor? Vem Thor, vem Thor Aí, voltou, espera, vamos esperar ele, vamos esperar ele Vamos no cavalo da Bia mesmo Vem, vem aqui compadre Hum, cadê, 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 opa, fica cavalo, fora cavalo Vai, vai, chega Thor, chega Thor, vem Thor Bora, vamos ficar o Hulk Mas vamos descendo pra Curitiba Eita, pagada, 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 salgada, pagada Sai de Curitiba com sentido pra água boa Pronto, o Thor, o Thor chegou, vem Thor Vem Thor, vem Thor, vem Thor, bora Tem alguma coisa lá em armadilho também, compadre? Será? Eu nunca joguei pra lá Armadilho também tem Também tem cartaz de procurado lá Tem, né? Vindo no... Ai, o doidão aí Cadê a cartola? Cadê a cartola? Eita! Vamos arrumar a cartola Vamos ver quanto que a gente ganhou nessa missão Eu achei que o outro lendário foi mais dificilzinho O Céssio Foi mais fácil? Foi mais difícil O Céssio eu acho que foi mais difícil do que ela Também achei Essa aqui eu achei meio que babinha Acho que porque também é uma estrela, né, cara? É, também acho Jolonga Jonga fortaleceu com um like Obrigado Jolonga Jonga fortaleceu com um like Obrigado Ei, tem os três juntos aqui Que coisa bonita, cara Trinta dólares Ó, foi boa, hein? Foi boa Minha personagem tá tísica aqui Eu preciso arrumar uma cartola Vem, vem, vem Vem, 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 Thor Nós estamos aqui Aqui é Tumbleweed, né? Uhum Você quer ir pra onde, Armadilho? É, vamos Vamos A gente vai rodar o mapa todo hoje É legal, Armadilho Eu gosto do xerife de lá Em Armadilho não tem praticamente nada, né? É uma cidadezinha do tamanho de um ovo Mas é legal porque tem um clima de bang-bang lá Bem em Velho Oeste, meu É É que na realidade O Oeste é aqui onde a gente tá É aqui onde a gente tá Ó, a vegetação A vegetação aqui é bem típica mesmo do Oeste Ó, aqui onde a gente tá tem armeiro Eu vou comprar munição antes de ir lá pra Armadilho Porque lá em Armadilho não tem não Vai nessa, companheiro Miquel Mas é cedo Obrigado pela sua participação Obrigado pela sua companhia aqui com a gente, cara Um bom descanso pra você Valeu, papai Miquel Bom descanso Bom descanso pra você Fica com Deus Quem é? Quem é que tá querendo treta? Maria Ô, cara, peraí Não, não, não Desce teu cavalo Vem cá Vamos conversar Vem aqui, vem aqui Não, vem aqui Vem cá Não obstante Não contente Eu vou atrás desse cara Porque ele me xingou Tá entendendo Eu não achei isso legal Eu achei uma fraqueza muito grande Eu visitante Eu sou da região norte dos Estados Unidos E esse cara falou O que ele falou pra mim Então a gente vai amarrar Esse condenado aqui Tá entendendo Vira aqui, criança Isso, fica aí bonitinho Tá Tá bom Depois a gente se encontra Me procure lá É lá em Valentine Que é a minha casa Viu, cachorro Tchau Acaba Safado Não mexi com esse palhaço Véio Ó, não ficou lá Abarrado Lá os burros Vão beliscar a bunda dele Agora Eita, cadê vocês? Eu vim comprar munição Porque em armadilho Não tem armeiro, né? Não Só aqui em Thumbweed Ó o nome do player Que tá aqui, meu Suco de laranja Nossa Suco de laranja Piu-piu? Você lembra desse cara? Eu pensei nele também Quando eu ouvi Lembro Eu pensei Foi do suco de fruta Todo mundo odeia o Chris Eu lembrei do Ah Ah Que delícia Cara Ah Ah Ué, e o armeiro É aí pra cima Nunca vi esse cavalo Num gole de água Não é Não bebe água não Esse cavalo aqui não Né Não mesmo É aí 188 De 200 Tá ótimo Eu tô com 149 Dinheirinhos Tu tá no centro da cidade? Não Eu já tô indo pra Pra armadilho Já tô no meio do caminho Deixa eu ver aqui Se eu localizo ali Esse A filha Esse bando Tá tudo Desunido Desolivo A Bia tá lá Não Ele já tá chegando Em armadilho Já Tá vendo Mas Bia Tô colhendo cogumelos Guarda-sóis A Bia aí Bora Aqui Vamos, compadre Bora É assim mesmo O Admar Não espera nós Não, a gente A gente não é da zona sul Cara, é por isso É verdade Não, é que eu achei Que o compadre Andrei Já tava lá Na verdade Agora que eu percebi Que vocês ainda estão aí Eu tava trocando O óleo do cavalo E vendo a água do radiador Que inversa Desafirmada Não é Acho que é Foi aquele veneno Que a mulher deu Pro boneco aqui Dá o sapenengo Na gente também Que rita no seu cavalo Comadre Qual? No meu? O cavalo Pra mim Pareceu que teu cavalo Parou no meio do caminho Aí de repente Você parou lá na frente Eu não sei O que tá acontecendo mais Uma cumba Eu achei orégano Orégano é bom Quero viajar É a pizza Como vai ser desacertado Tá comprando esse tempero É porque as três ervas básicas Aqui são Menta silvestre Orégano E tomilho Ele melhora a sua comida Pra deixar o seu fôlego Fortificado A menta silvestre Fortifica sua vida E o tomilho Fortifica olhos da morte Mas como eu não uso Olhos da morte Aqui no online Eu uso mais O orégano E a menta silvestre E o que vai te ferrar Rapaz Vai Sabe que o personagem Da gente é mudo E fica falando Dá um trabalho Pra poder acenar Eita Tambuide não A armadilha é longe É Eu pensava Que ficava ali Perto de Santa Mara Mas mais longe Muito Quem é esse cara Não Ah é você Que eu tinha amarrado Ali Tá certo Rapaz Eu vou cortar a caminha Aqui Eu vou por aqui Eu sinceramente Não tô achando Cumpadão É que eu acho Que o jogo É que eu acho Que o jogo Ticou caminho Diferente Pra mim E pra vocês Foi Eita Passei Perdi uma cobra Ali Meu cavalo Ficou Eita Caiu Tom Buda Eu vi isso Aí Não Não Corta Pessoal Corta Aí Viu Clipa Não Olha a Bia Também Olha lá Quase que a Bia Se estantelou Aqui Cavalo Passando Eu só fiz Igual A Bia É um desaceto Tão grande Aquilo ali Foi o seguinte Foi um teletransporte Compadre Você não entendeu Que porra foi aquilo Eu vi um cara voando ali Viu Olha o compadre Pulido Coitado Jees Pensa no meio Dos cactos Eita Tem alguém Atirando ali Ai otário Morreu Mas também Eita Porra Ai O Marco Brincando Chegou um cara Com a cabeça Aparecendo A bola 8 De bilhar Ali Vem encher o saco Olha A gente tomou No cango Se você Tivesse com A cano Cerrado Você explodia A bola 8 Dele Explodia a bola 8 Dele Eita Chegamos aqui A Armadelo Ah Peraí Cá estamos Recompensa 30 centavos Nossa Um bandido Que vale 30 centavos De recompensa Eu vou te falar É o trem Pantarma Aquele Que não precisa Nem Eita Preula Que que é isso Compadre Tacando Meu Cavalo Que isso Que isso Ele tá no cavalo Dele De repente Ele pulou No meu cavalo Não O que eu vi aqui Foi um corpo De duas cabeças Com dado No cavalo Sério Foi Mas Que sapere Aquilo ali A armadilha É uma cidadezinha Muito legal Muito pobre Muito simples Mas Muito legal Bem cara De bang bang E cadê O açougueiro Daqui Não tem Não Não Aqui É a cidade Que eu acho Assim É a mais Para o oeste Que tem Essa daqui É Também acho E você vê Que ela é maior Do que Valentine Tu percebeu Que aqui Tá bom Fia Preciso Ir no banheiro Já tô Já tô Quase tendo um troço Fechado 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 E aqui também Você vê que ela é pobre Também assim Porque não passa Trem aqui Você percebeu Ah é né Pode crer Estação de trem Eu acho Eu acho que tem A estação Mas a linha Ferre Não passa Aqui Aham Sim Eu não sei Peraí Sai Ideal Foi o saperego No cavalo Aqui Com o cara Que pregou Numa caixa Que porra É isso Eu não sei Aqui Onde que é O local Que era Para ser A estação Parece que até Construíram Ali a igreja Deixa eu olhar Aqui no mapa Aqui Na realidade Até tem Aqui a estação A estação Tá aqui O correio Tá vendo Aqui É a linha Ferre Todavia Não passa Trem Aqui Não para Não para Então Não tem Muita Economia É Até falam Sobre A A maldição Tem umas teorias Que os players Fazem Sobre Essa cidade Ser assim Sabe Mas que há Um interesse Que ela seja Assim E quem Está por trás É o prefeito Daqui Sério Caramba É teoria Que os caras Fazem Sim 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 Compadre Tu 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 Assistiu Aquele Aquele vídeo Que eu te passei Do 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 Aquele Eu Eu acho Olha Eu Vejo Para assistir Hoje E aí Depois que eu Acordei Eu acabei Esquecendo De voltar Lá E Clicar Para ver Depois Tu pega Dá uma conferida Principalmente Nos vídeos Que ele tem De Red Dead Aquele Ali é Só um Exemplo Eu acho Interessante Como ele Planeja Como se ele Criasse um Roteiro Para poder Fazer o Vídeo Entendeu Ah Que legal Lenor Correa Fortaleceu Com um Like Obrigado Lenor Correa Obrigado Pelo Like Muito obrigado Mesmo De coração Seja Bem-vindo Então Ele 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 Pega E E Cria Toda Uma Temática Ele Não Mostra O Rosto Na Webcam Entendeu Mas Chama Atenção Entendeu Como é Que é O nível De detalhe Que ele Mostra Dentro Do Jogo Ele Tem Um Conhecimento Aprofundado Desse Mapa Aqui Tem Um Conhecimento Aprofundadíssimo Aqui Desse Desse Mapa É Muito Interessante Os Vídeos Dele Eu Aprendi Muita Coisa Lá Com Ele E 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 Miserável Meu Falando Mutada Aqui Você Tava Falando Mutada Tava Putz Vou Pegar Aqui Uma Missão Zinha Missiones Vai Lá Vocês Querem Buscar um Cara Que Ele É Procurado Por Ameaçar Vários Clientes De Um Salão Com Uma Faca Após Perder Diversas Partidas Do Jogo Da Faca E E E Que Burro Que Eu Sou Cara Em vez De apertar O botão De Ler Eu Apertei O Botão De Selecionar A Missão Bora Morte A Capture Marca O caminho Para Nós Passaram A rasteira Aqui Não Ela Está Virada No sapé Nego Amarraram Ele Amarraram Ele De um Toco Bora Marca Aí Vamos Estranho Vai Indo Que Eu Vou Marcar Gente Cadê Um Cavalo Eita Volta Acabou A taxa No Cavalo Aqui 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 Muito Bonito Vocês Fogem Com Meu Cavalo É Só Vem Com Bora Foi Ótimo Cara Não Eu Depois Saio Correndo Andando Atrás Foi Hilário Viu Cara Amarra Num Toco Não Pera Aí Léo No Mar Num Toco Não Hein Vou Descontrar Laçada Que Pegar O Cavalo Dela É Mas Não foi Isso que Aconteceu Não Peguei Enganado Mesmo Cadê Meu Cavalo Nós Nós Dez Imbora Ai Eu olhei Eu olhei Eu olhei O Thor Rindo da Situação Peraí Thor Direito Porra Direito Tá doido É Deixa eu dar comida pro cavalo aqui Que tá morrendo aqui Já Corre não Cavalo Maldito Meu cavalo Tá só o bagaço Aqui Vai Deixa eu mudar a alimentação É Dele Aqui Ah Melhorou Vai Tinha uma beterraba Aqui na goela Dele Aqui Que Isso Comparte Mariam Aguela Gente A Mariam Qual Essa beterraba Mijera Não Cara Meu cavalo Tá um caso sério Velho Vou vender ele pra Transformar ele em shark Desse jeito A gente vai dar de cara Com eles Eles estão vindo nessa estrada Que a gente tá Eu vou até me esconder aqui Atrás da pedra Espera que eu tô chegando Não vai começar o tiroteio sem eu não Eu vou mandar o meu cavalo fugir Pra ele não se machucar no tiroteio É boa Se alguém tiver que se machucar e machucar o cavalo aqui Eu que vou machucar o meu Eles vão dar de cara Eles vão dar de cara Eles vão dar de cara com a gente Eles vão dar de cara com a gente aqui Eita Deu a hora já Wenderson Já vai nessa Pedro Obrigado aí pela sua participação Toma mais um aí É melhor você esconder atrás dessa pedra aqui do meu lado Porque senão eles vão te ver aí Mas eu tô aqui do teu lado Mais pro lado O lance é pra lá O lance é pra cá Não, mas eles estão vindo nessa estrada Eles estão seguindo essa estrada Vai dar de cara com a gente aqui Pois vamos ser o pior pesadelo Eu vou vir pra essa pedra aqui Pronto Fica aí nessa da EB Aqui eu vou ver se eu pego outras ali de baixo O Marco tá aqui já Fica aí Eu vou ver se eu Se eu acho outro Outro estratégico Aqui tá bom Aqui tá legal Desce daí Filho de uma égua São esses daqui Que tão aqui? É O alvo é um desses Da carroça aí Pode atirar? Mata todos os caras de trás Começa pelos caras de trás E a gente Eu matei dois Agora eu deixei atrás do cara ali Pera que eu não sei qual deles que é o procurado Pera que eu não sei qual deles que é o procurado É o pior é isso Vou pegar o de Bia mesmo é o jeito O alvo está fugindo Vem cavalo Vem cavalo Puta que pariu Vem Ué vem andando esse filho da puta Tem que trocar esse cavalo Não tem condição não Cuidado que a mira tá travando no Ih olha lá Viu? Ah Não sei quem foi Mas Eu avisei porque Às vezes a mira trava No alvo que tá sendo procurado Ele tá vivo aqui Não não O alvo ele já Já foi morto Foi sim que tem Já Ah pega o alvo Eu achei que foi erro ainda É porque é complicado mesmo É difícil Trava nele né A gente não vê É Bicho burro Pronto Deixa eu largar aqui Eu atirei Aqui tem uns negocinho Perdi Aham Estou aí Boa noite Tchau Valeu Anderson Amanhã nós estamos de volta Boa noite Boa noite Eu esqueci de comprar Você sabe o que é Óleo de De arma Pra limpar A minha arma tá um lixo Tem que comprar o óleo É bom comprar pelo menos uns 4 ou 5 É Deixa logo de reserva Né Essas armas aqui Quando elas começam a perrar É foda Aí tem que ensinar A Bia também Já limpa É porque senão a arma na hora que você vai recarregar ela trava entendeu Aí você perde kill às vezes por conta disso É verdade E a mira dela fica uma droga também Poxa que porra foi isso aí Caramba Não é tão feio Não é possível Não é possível O que que foi? O camarada aqui ele bateu de frente comigo aqui na estrada Ainda veio dar brabo aqui É Ainda veio querer me dar tiro Cadê você é isso? Aí pega aí o alforje dele e dá da limpa logo aí Vem Thor 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 você foi a minha maior decepção Thor Eu vou ter que Dar um pouquinho aqui Para fazer meu filho dormir O que que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente quando você vai lá Sobe no meu cavalo aqui Aí eu vou levando a gente Vou lá onde meu filho? Você disse que vai colocar bebê para dormir? É Não é tão rápido assim né Cinco minutinhos Eu vou ter que pelo menos desligar a TV né Ela falou que vai ir Ela vai colocar a filha para dormir Não é tomar uma bicada de café É verdade É Se a minha neta aqui Para me botar para dormir Eu só vou jogar amanhã Que ela passe a noite acordada E dorme em dia A Nick tem passada puro Imagino Meu sobrinho ele dorme umas 9 horas Mais ou menos da noite E cara Lógico Tem noite que ele acorda No meio da madrugada Mas Às vezes ele só vai acordar 6 horas 7 horas Ah que bom Esse cavalo está doido Gente ela falou Eu dou por uma Nick Dormiu tudo agora Que você precisa dormir Que depois É Depois o bicho pega Minha mãe também falava isso para mim É É aqui mesmo Rapaz Até agora Eu não tinha dado Aqui a live Do compadre André Eu não acredito nisso não Eu sou um sem vergonha Demais Por que que está aparecendo aqui E perdi o alvo ainda É porque o O compadre largou ele lá dentro da Marco Nascimento Fortaleceu com o Mike Delegacia para entregá-lo Obrigado Tem que largar ele um pouco mais para frente Tem que largar ele aqui fora Na verdade Porque o alvo Quando ele está vivo Você entrega ele dentro da delegacia Quando ele está morto O lugar é diferente É fora da delegacia Coloca o lixo do lado de fora Coloca o lixo do lado de fora Lá em Sandeni É naquela parte de trás Lá da delegacia Naquela viela Lá atrás Lá em Sandeni Tem uma carroça Você já viu Aham Sim Acho que é para carregar O danadão Mas mesmo assim Ainda ganhamos 24 centímetros de ouro É 11 dólares Tá bom demais A conta Tá bom Sabe aonde a gente não foi ainda Cumpade Blackwater Vamos lá Lá também é massa Eu acho que a Bia vai achar massa Tu já foi lá Bia Não Nunca foi em canto nenhum Pode Dá para a gente Pegar essa viagem rápida aqui Pega aí para nós Venham com o cavalo Tá Venham com o cavalo aqui Interagem com esse Com essa plaquinha aqui Aí pega uma viagem rápida Lá para Blackwater Três contos Cessando transação Blackwater Acampamento Largo Deixa eu ver aqui Blackwater Carinho né cara 42 17 graus É Três dólares Aí por Por Teletransporte Aparece Aparece lá Mas é legal Se você fizer Bastante missão Dá para pegar uma boa grana Aqui a gente só está fazendo missão de caçador de recompensa Porque é caro você comprar um ofício aqui né É No Red Air Online Então eu só tenho ofício de caçador de recompensa Mas se você tiver mais ofícios você pode fazer várias missões O ofício de Moonshiner é muito legal Que a gente cria a própria destilaria do nosso bando E a gente invade a área de outros De outros Outras gangues Para sabotar a produção de Moonshine deles E tal É mó legal Olha que cidadezinha bonitinha É um luxo essa cidade É Blackwater É o cavalo sem freio E uma pirou no cavalo da Bia Eu estou aprendendo a frear ainda Olha o mercadinho aqui De Blackwater Que bonitinho que ele é É deixa eu ver aqui se tem Tem um óleo aqui Que bom né cara A gente poderia entrar no mercadinho desse Fazer compras né Pelo menos aqui a gente está ganhando dinheiro né Na vida real é tão difícil Eu vou subir Deixa eu subir aqui para olhar aqui em cima O que tem aqui Olha o curiosão aqui A curiosidade minha é que me mata Veio Olha achei Olha tem um cara aqui em cima Quem é esse cara É Buenos dias cabalheiro Buenos dias cabalheiro Vou descer daqui Porque Não é certo invadir o recinto ali não Esse armazém geral Não vende roupas Elas podem ser compradas No alfaiate mais próximo Tem uma alfaiate aqui É Isso acho que é só aqui em Saint Denis né Acho que sim São as duas maiores cidades né É Examinar produto Eu vou tomar uma cachaçinha aqui no salão Faz tempo que eu não tomo Eu queria Tomar um banho Eu queria tomar um banho Tá animado aqui no salão Tem um pianista aqui Vamos já tomar uma cachaça aí já Vou tomar uma cervejinha Tônicos Caça Pesca Provisões Deixa eu ver aqui Relatados Comida Produtos secos Bebidas Não Será que aqui não tem Aqui tem armas Acho que é fácil ter o óleo aqui Deixa eu ver Três Não pode Que fica Hum Não Óleo de arma Oi No armeiro Você vai no armeiro É de onde eu tô aqui Ó Tem um binóculo aqui Tá 28 dólares Ah peraí Deixa eu sair daqui Só que tem que ter nível 20 Vamos ver aqui Um relógio Vai que peça Que é um relógio Meu Deus Vai ver compadre Você tá hoje No mercadinho ainda? Hã? Eu? É no mercadinho Aqui não é? É É aqui Aí você vê no catálogo E vai em armas Aliás É em munições Deixa eu ver se eu acho Aqui Café E a Cafeteira Cafeteira Eu não acho É mesmo Peraí Então aqui Munições Né? Munições Munições Isso Aí você pede Aí Você olha No catálogo Eu vou tomar Uma pinga Aqui Vem A Compa de marco Tá lendo um livro Ali É que aqui no Online Se não tiver nenhum mercado Por perto Não sei o que Se você segurar A setinha pra esquerda Você abre o catálogo De compra E na hora que você compra Manda pra um correio Mais próximo Aí eu tô só Pra dar uma olhada No catálogo Que vê se tem alguma coisa Que eu quero comprar Ah tipo na Amazon Né? É tipo A Amazon do Redé Amazon do Redé Vamos ver aqui 243 Estamos chegando Eu só vou parar de jogar Hoje Quando eu conseguir A Lancaster Boa Agora é Uma hora e oito minutos Do nosso tempo Não do universo De Redé É Tem o rifle de ferrole Por 216 Mas a Lancaster Custa pouca coisa a mais E ela é mais rápida Ela dá um pouquinho Menos de dano Mas ela é bem mais rápida É É um absurdo De melhor Tô com 158 Eu tô com 147 Eu tô com 137 Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ver o que fez daqui Aí é o Saloon Saloon Eu quero tomar um banho Pelo amor de Deus Tem como vender coisa no mercado Ou não? Só comprar Acho que só compra Cerveja 50 50 centavos Né? É Multiplicado por 5,65 Você vê que tá caro Em real sai caro Eita Eita Mulher virando Cerveja Bia 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 Eita Puxou só a arma ali Olha Ixi A Bia vai tomar Umas porradas aí Esses lugares não tem Não tem comida Né velho Eu vou tomar um whisky Eu vou misturar a bebida Que é pra ficar do doidão Eu pedi whisky Que ele me deu outra cerveja Vou jogar fumaça no cumpade Aqui Tu tá fumando aí Eita porra Eita porra Opa Mentira aí Oh shit Eu achei que ele Quer ver que eu vou chamar a polícia agora Fodeu Corre 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 Pega Thor Vambora Thor Pelo amor de deus Tudo calçado aqui Show de bola isso aqui Viu Ali Ali tem Eu vou lá e Acabento castelo Aqui Olha o bia Se você quiser cortar o cabelo É aqui Eu queria Eu queria tomar um banho Nada Corta o cabelo É bem Tira os peões É Você cortando o cabelo Pra não estirar a metade da sujeira Do cabelo Oi Mudou a aparência Espera aí Vamos mudar a aparência aqui Com o Padre Andrei Aí Barba Tabaco Caramba Quê Doze reais Doze reais o quê? Pra colocar barba Padre Eu queria tomar um banho aqui Ficar limpo Pelo menos Tem Não existe Isso aqui Pronto Eu vou chegar lá Irreconhecível Compadre Aí a onda Esse jogo é fantástico Olha o tamanho da barba Bia Maria Maria É o chamado Barba ruiva Bicha tá um dompê de segundo aqui Ó Dompê de segundo Aqui vamos mudar a aparência No offline aqui tem um açougueiro Tem um açougueiro Aqui não tem açougueiro? Tem Cavalo da Bia Deu uma cagada agora Que benzo a deus Encheu a calçada Eu gostei de cabelo aqui Eu gostei de cabelo aqui Eu gostei de cabelo Não Esse cabelo aqui Tá mais Estilo bruxo Assim Sabe Hum Eu não vou dizer nada Olha esse daqui Que da Zorna Trancinha lateral Gostei Gostei 35 conto Isso daqui Isso é louco Cachoeira Ai se a Isis não parar de ficar querendo pegar o meu braço aqui Ela vai apanhar Olha aqui tem um Tem uma missão aqui O que é essa missão? Engraçado Eu tenho umas Eu tenho umas peles aqui no meu cavalo Mas é como se não tivesse Não vende né? É Eu também tô com esse problema Acho que o meu cavalo tá lento É o peso dessas peles Tá pesado Eu achei que aqui ó Delineador Vamos ver o que tem aqui Delineador Eu não acredito Eu não acredito Que ela achou não Ela achou maquiagem Achei Nossa Zoeira Sério? Tem Tem mesmo Ai eu vou ficar com a de gatinho Esse prédio aqui tá construindo Quando a gente tá jogando em offline Ah é? Pronto Esse aqui é onde eu tô aqui Agora estou muito mais bonita Entendo Mas estou mais bonita Compado Lembra onde é a casa do John Marson? Ah Em algum lugar em Heartland Não é? É pra cá Vamos lá aí Enquanto a Bia faz Desconto Vamos Fica aí Ela tá comprando Os delineadores Os delineadores Eu queria comprar uma roupinha também Onde que comprar roupinha? Tem um iconezinho Que é tipo uma blusa Uma jaquetinha É o alfaiate lá É perto do açougueiro Do lado do açougueiro lá Vai lá que ele te vende roupinhas Tá bom Aqui eu acho que tem Deixa eu olhar aqui no mapa Se não me engano é aqui compadre Opa rapaz Olha um mestiço húngaro aqui Cadê? Só que eu não sei se eu vou querer Não é meu não compadre Deixa eu ver aqui não Não é aqui não Eu não sei Deixa eu ver aqui Olha aqui tem uma missão também Aqui pra proteger Aqui do lado da açougueira Achei Pera aí Pera aí Butcher Não pera aí Como é o nome do lugar meu pai Upper Mountain River É aqui ó Não Aqui já é perto de strawberry Eu acho que é mais pra lá É pra lá É ali ó Tem uma porra de uma onça É aqui nessa baixa da ego Aqui ó É pronto Aqui tá ruim Aqui aqui ó Aqui compadre ó A entrada aqui ó Aqui é a casa do John Eu acho que tem uma onça aqui Tem uma onça Cadê aí? Ali a onça Ali a onça Aí Caiu Como é que a onça é? Essa é a onça lendária é? A sussuarana comum Não A sussuarana não tem essa cor não Não é animal lendário não Isso daí? Não Aqui tá pele de sussuarana só Uai Estourana branca? Não é rapaz Pronto Lembra que é É aqui? É aqui A gente constrói ó A gente vem com o Anko Aqui ó Uhum É bem aqui Tem tipo um chalézinho Eles derrubam e constrói aqui ó Olha como é que é diferente Aqui Aqui o chalézinho aqui ó Eita Olha o chalézinho velho aqui ó Tô vendo Pronto Aí ele constrói É essa Aí Não sei se você lembra Aí termina o jogo Com a gente em cima Daquele morro Olhando pra cá Com a Mary É Já casado né? Com a Mary Ou com a Abigail É Abigail Abigail Ó Parece que tem um negócio ali Deixa eu ver se eu pego isso aqui Olha Garrafas vazias Que coisa boa Que eu achei Ó Aquecedor aqui Beecher's Hope O nome do lugar Beecher's Hope Aqui pra cima Aqui tem bastante esquilo Tem aquela missão Tem aquela missão lá Do online Que é pra Do offline Que é pra você Entregar uns Uns animais Pra aquela mulher Que faz Taxidermia né Aham Deixa eu matar um bicho Daquele ali Que pra poder Ó A arma já melhorou bastante Ó Tem um apetite ali ó Ixi Cadê Bia Acho que ela tá lá no Na cidade Tô na lojinha Tô na lojinha Ela tá lá fazendo compra né Uhum Não queria Porém não tô Tá muito caro as coisas aqui Não dá pra comprar nada É inflação Bia É assim mesmo Zuliv Absurdo Absurdo E a maioria das coisas Tão bloqueado também Rapaz Era pra ter uma função Pra gente botar o acampamento Onde a gente quer né Uhum Então Mas dá pra mudar O acampamento do bando aqui Dá né Dá Mas pra montar onde quer Não tem como né Não Pra montar onde quer não Tem como a gente Mudar ele de lugar Aqui pra alguma Tipo Não exatamente onde a gente quer Ele vai falar Em que região você quer Aí a gente fala Qualquer região do jogo lá Só que dentro dessa região Pode vir Em vários lugares Porque cada região É muito grande Entendeu É Ó tem um cara aqui ó Acampamento ó Tamanho local Local ó Great Plains Big Valley Nascente Cola Floresta Cumberland Serra Gaptooth Grizzlies Hortlands Descampado Grizzlies é embaçado Que é lá É lá no meio da neve né É Lá em Ambarino Ambarino Longe pra caramba Tem no Rio Bravo Serra Roanoke Scarlet Meadows Tall Trees E só Cara Eu fiz a besteira De gastar 24 dólares Nessa barba Cara Eu também Gastei no cabelinho Não posso nem falar nada Mas eu curti uma trancinha pro lado aqui Esse cavalo do cara aqui Deixa eu ver se é bom Deixa eu ir achar vocês aí Eita é melhor que o meu Muito viu compadre Esse aqui viu Sério Olha cara Que ligeiro velho Pronto Matei meu cavalo Tu matou Você tem que usar um reanimador equino nele Não não Ele só caiu mesmo Ah só caiu O cavalo desse cara aqui É pequeno Mas ele é bom velho Olha É cavalo de corrida É assim mesmo Eles são muito ligeiros E são pequenininhos Você quer ele pra você Não não Pode mandar ver Ah é um morgan É morgan Por morgan vai ficar com o meu mesmo Vocês conseguiram acampamento aí Não Mas se quiser eu mudo aqui Pra mim é rapidinho É só dar um clique aqui Que eu mudo o local do acampamento Pra mim tanto faz gente Vocês que sabem Eu só perguntei por causa do Das carnes Das carnes Eita coice Nossa É a Bia chegando ali É Minha nossa senhora Parece um trem desgovernado Nossa E pula pra direita E pula pra esquerda E vai A hora anda de lado A hora anda de marcha reta É cavalo e caranguejo Deixa eu ver se ela mudou visual Ela não falei Foi lá Gastou pra caramba Voltou do mesmo jeito Olha que miserável Eu fiz trancinha Deixa eu ver É tudo trancinha Olha a minha trancinha Aí sim Tá bita Vamos ver Deixa eu dar uma olhadinha No mapa aqui Eu vou mudar o acampamento Pra algum lugar mais perto Ó Vou colocar o acampamento Aqui onde a gente tá Great Plains Pronto Acampamento Na real Na real aqui Tá um Reder RP Não tá isso aqui? Sim Ó Agora tá pertinho da gente Aqui o acampamento Pronto Legal O personagem do Compadre Andrei Tá parecendo um irlandês Olha Meu cavalo melhorou Ele tava mole Quando ele viu Eu montado no outro E falando de trocar Ele ficou cheio de ciúmes Entendeu? E pensou assim Vou dar um melhor agora É verdade É verdade Deu uma motivada No cavalo Motivada É o É o Psicológico Cavalístico Tá entendendo? Psicológico Cavalístico Ai Nossa Enfim Fogueira Meu Deus Eu vou dar as coisas Aqui pra esse moço Aqui Eu tenho uns dentes Aqui Uns ossos Um pedaço de chifre Eu vou dar pra ele Você vai dar as coisas Tá bom Eu vou dar pra ele Aqui Tem um antilocar pra ali Três estrelas Traguei Tem que comprar o arco e flecha Pra É Uhum Tem que ser arco e flecha Pra poder Manter as três estrelas Outra coisa que a gente Tá esquecendo de fazer De pegar ervas É verdade Poder fazer Os temperos Eu tô pegando Tá pegando? Tô Tem que ser arco e flecha Eu não consigo fazer mais nada Tu Tem que caçar Tenho carne aqui Eu só não tenho tempero Ah Mas não precisa Você pode Fazer Seu tempero Deixa eu dar uma caçada Agora ali Deixa eu assar Um pedaço de Toicinha aqui Guardar aqui Vou sair Agora eu vou ver Se eu caço Alguma caça Olha aqui Ó aqui Acho que tem Tem uma missão aqui também Não tem Cumpadre Aquela missão De você Proteger a família Não sei se é aqui Onde tem essas carruagens Aqui Tem uma missão aqui Próximo Que é Acho que é Missão de dinheiro sujo Que dá pra gente pegar Tava conversando com o Creeps Aqui pra ver se tinha Mas pô Tudo é muito caro Cadê É É Tem Caralho As coisas aqui é Tem uma missão ali Só que De dinheiro sujo Só que é Um pouquinho longe Ok Eu acho Se vocês quiserem fazer A gente vai lá A gente tá perto De Blackwater Aqui Dá pra pegar Uma missão De caçador De recompensa Também Então vamos pegar De caçador Tá Bom Vem Thor Chega Bia Tu tem Prime Video Tenho Fica sempre de olho Naquele Game Prime Que dão Alguns recursos Pra esse jogo Sabe Sério? É Vira e mexe A Amazon Caramba Aí você vai lá Você resgata Que cai dentro Da sua conta Eita porra Quase pegou De mim Matou o cachorro Eu ouvi dizer Que tinha um Prime Gaming Que tava fruso Pega do Carnage Pai Pronto Ontem eu peguei O World War Z Lá de graça Então Aftermath Eu vi Você viu 150 conto O jogo Olha Vou te falar Muitas vezes Um PC Gamer Ele é muito satisfatório Nesse sentido Com certeza O drama É só você ter Uma máquina Que tenha Qualidade De um console Que não é tão simples É E o gasto De energia Também Que é bem maior Do que Do Mas aí A Epic Também Você viu Naquele dia Que ela deu Os 3 Tomb Raider Sim A Epic Já deu Muito jogo Bom Você já jogou Algum deles Acho que Eu joguei Um Eu gosto Eu acho Bem interessante Jogue Jogue o último Lá o último É muito bom O Shadow Of the Tomb Raider Vou jogar O Rise Também é bom Mas o Shadow Acho que tem Mais puzzle É Ué Cadê o pessoal Sumiram Vocês Não sei Eu tô andando junto Com o cara Aqui Esse cara Não é nem Do meu bando Ué Vamos pegar Esse cara Aqui Que ele é O Homem Lobo Lá A gente vai ter Que passar Por um monte De lobo Pra capturar Ele Maria Vamos preparar As suas Armas De repetições Eu queria Passar Um óleo Na arma Você comprou O óleo Lá Comprei Pronto Aí você Comprei um Para cada Pode comprar Quando você tiver Bastante dinheiro Pode comprar Bastante Porque isso Daí você usa Até que Bastante Vezes Com o pai de Andrei Ele não tá aparecendo na live não, ele tá se tatindo Pitando Um homem vivendo lá com a lua Ai só, pare que essas coisas não parem Deixa eu tomar uma picada de café, até gostoso do cigarro bicho E aí tá um cigarrinho bom, ah o cheirinho Vem já Bem, uma das duas formas que ele pode ir Vem para o Lake Isabella e olhem por essas partes Você não tem que parar Você pode apenas encontrar ele Seja alerta, mas como a maioria das coisas wild Eu espero que ele seja frio Seus wolves, na outra parte Poderiam não ser Uma escopeta de cano cerrado em cada mão Que é um tiro só você já derruba o lobo Tem dois lugares pra gente procurar ele Não era três? É, são três Nossa, meu personagem vai morrer de frio aqui É mesmo, aqui é frio hein É Gente, hoje Mas não dá tempo de morrer não Hoje de manhã eu tive uma vontade De comprar uma garrafa de Campari Encher um copo, jogar dois cubos dentro Ligar um som assim com o som do Queen E beber essa garrafa de Campari Eu acho que eu nunca tomei Campari Não, é muito bom cara, eu gosto Pô, mas esse cavalo meu já come viu velho Ela tá com fome essa porra desse cavalo Caramba Eita Sai demônio, sai demônio O compadre Andrei chegou acabou o drama Pode ficar prossegado Oxê O compadre Andrei ia gostar do meu tio Meu tio Reinaldo Ele ia fissuradão pelo Nossa, é Super gente fina O compadre Marco também ia curtir ele Ele igual do Queen Rapaz, eu curto todo mundo Não, é Ele é roqueirão, só que das antigonas Ele é bem Ele é bem gente fina, nossa Ó, aqui na minha cidade Precisava ver, mas antigamente compadre Antigamente a gente fazia tipo assim Tinha Silent Hill Tinha os Resident Evil 4 E aqueles mais antigos Cuidado pra não matar ele Ele tá junto com os lobos ali Ó, e a mira tá travando nele Em vez de travar no lobo Eita Aí a gente fazia A gente pegava Pegava os detonados Sabe que ninguém sabia inglês né Sim A gente pegava todo mundo assim E a gente fechava os jogos assim tudo junto Nossa Que legal Nossa É muito show Peraí que cara O cavalo me jogou no chão É, tem que tomar cuidado por causa dos lobos Morrei 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 Estraçalhada por um lobo Peraí, cadê? Já era Já era Já tinha morrido faz hora Já Pegou ele, compadre? Peguei Tá comigo já Já deu respawn Bia Já Tô chamando o cavalo aqui Meu cavalo tá vindo Eu acho Espero eu né, que não tenha pegado meu cavalo dessa vez né E estejam Correndo com meu cavalo por ai né Só Só Deixa eu ir lá devolver Deixa eu ir lá devolver o cavalo da Bia Eu peguei o seu Eu queria falar nada não né Vem Thor, vem Thor Chega Thor Chega Thor Ninguém viu Thor, vem É porque o Thor tá só o pó É o primeiro que apareceu Por isso que eu tava achando bom Cavalo da hora rapaz Cavalo preto rápido Gente na boa, tem que trocar esse óculos Não tem condições Não tem, não existe Só porque você confundiu um cavalo Isso é normal É Eu confundiu quantas vezes hoje Quantas vezes Quatro vezes hoje Que eu confundi esse cavalo Que eu tive que sair correndo atrás O cavalo foi só duas compadre Esse lugar aqui é aquela primeira missão É Aquela que vem com o Dante aqui né É Vamos correr, vamos correr Ainda bem que vocês podem correr Vocês estão tomando um cavalo de vergonha Bom pra caçar ó Tá cheio de Wapti aqui ó Três estrelas Tem, tem urso polar também O que é Wapti? Caraca, é um cervo Boa Wapti é Uou Opa Ah urso negro ó Urso negro, tadinho Vou matar ele não Mata não, olha aí Eles são tão bebezinhos Ah mas tu atirou nele e ele ficou machucado Opa Ó quem escapou Pegou? Uhum Pegou? Uhum Vem, vem aqui Acaba pesado da porra Ai ai Joga em cima e vai Bora Descomplicated 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 Chegamos Boa Chegamos Para entregar a criança O bigode do cabra emendou com cabelo Ficou parecendo uma foca velho Negócio doido da porra Ficou parecendo . . . Se não fosse esse barrilzinho de revólver girando ali no cantinho da tela, eu ia achar que tinha dado um bug violento no jogo aqui, porque fica meia hora com a tela preta. É que o compadre tem PS5 agora, né? Ele não tá mais acostumado com o load. . 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 Eu vou vir aqui ver o que é que tem aqui. Ah, esse daqui é o lugar de uma missão, o compadre Andrei. É? É um lugar onde está escondida uma procurada lendária. Lembra que eu comentei que tem uma procurada lendária que ela se esconde dentro de um carro blindado? Sei. Ah, você conhece? Você precisa de uma dinamite? Gente, o carro blindado fica bem aqui onde eu estou. Eu sei qual que é. Só que até chegar aqui, você tem que derrotar um monte de cara nessas casas e tem um cara que fica com uma minigun aqui também. Ah, eu sei qual é. Tem que ter dinamite, né? Para poder... Aham. A missão é complexa. Dinamite! Uhul! Não fala isso não. Não fala, não fala. Crick River. Dinamite! 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 Não fala, não fala. Eu vou fazer em ASMR. Vou fazer em ASMR. Dinamite! Dinamite! Deixa eu ver aqui... O nosso acampamento está em Great Plains Mas Strawberry está mais perto da gente Apesar que tem uma pessoa desconhecida aqui Do nosso lado pedindo ajuda Vamos lá ver o que ela quer Nossa, olha que cenário Meu Deus do céu Esse jogo é muito bonito O cenário aqui é muito massa Por que o cavalo corre tão rápido? Boa pergunta Por que o cavalo do P430 está passando mesmo? Boa pergunta 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 E aí David Santana Soares Boa pergunta Boa pergunta Boa pergunta A gente tem que Solte os prisioneiros da carroça da prisão E leve-os até o local de entrega Então parece que são os caras Que estão sendo presos A gente tem que Livrar eles da carroça A gente tem que libertar os caras Ele postou um link Nos comentários ali Time out Eles estão chegando Eu vou pular no cavalo da Bia Pra ficar olhando o mapa Enquanto você vai andando aí Qualquer coisa que for precisa Eu mudo o percurso pra encontrar com isso Pode ir, compadre André Eu acho que você vai dar de cara com o ex Aqui, parar pra alimentar meu boca O malo, pode Aguarda um pouquinho Seelda Pode ir, Padre André Já estão bem perto de você aí A Bia é piloto Uhum Pode ir a carroça É que você tava olhando no mapa O compadre tava olhando no mapa A hora que Eu tava batendo nos negócios Agora Já deu pro quadro vivo um monte aqui Marinho Nós nunca mais chegamos nesse negócio É aqui O compadre já Já tá Agora eu tenho que levar os prisioneiros Pra lá Deixa eu chamar o meu cavalo Aí cada um Cada um pega um Um Carinha desse daí Vai subir um no cavalo da Bia Um no meu cavalo Um no cavalo do cumpadre André É, percebi aqui Ó, o cara já tá vindo pra cá, ó Quer ver? Vai subir aqui Bora Bora Chinela Você tá fazendo tudo bem? Nossa, meu 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 controle Tá piscando Tem um dó de arma aqui Que é meter uma bola Sério, compadre Minha Também Pronto Limpamos a primeira área Tá no pé Tem que sair dessa bola vermelha Ela tá acompanhando a gente Porque a gente tá com os prisioneiros Nossa, deixa eu botar meu celular pra cá Porque tá dando mal Olha, jogador rival A gente tá aparecendo no mapa De outros players pra virem buscar a gente Então tem que tomar cuidado A gente te chamaria Agora fodeu, eu fiquei pra trás Nossa Tem cara atrás aí já É Chegamos aqui Eu matei um cara sem querer, né? Não, graças a Deus Nossa, pensei que eu tinha matado o cara Na hora que ele soltou aquele grito ali Falei, fodeu Minha toquinha dormiu Nossa, eu ganhei 96 centavos, é isso mesmo? Ah não, 11 e 38 Nossa, eu nem vi quanto que eu ganhei Tá distraindo Eu sei que eu tô com quase dinheiro de comprar a Lancaster, tô com 200 dólares Tá perto Tá perto, vamos pegar mais umas duas missões que já dá pra arrochar É ó, mais uma pessoa desconhecida aqui ó, pedindo ajuda Que pita é esse que essa mãe é pita, que são as duas, as duas estragadas e acabou Só tem papel, né? Só tem papel, né? No pito dela Em 15, eu fiz mais do que a maioria dos meninos em 30 Se eu fizer para 30, eu acredito que eu vou ser presidente Você pode levar isso para o banco Agora, o que eu estava falando? Trabalho Isso é isso Os rapazes que eu conheço, eu tenho que correr com a lei Eles foram roubando em um estagio Há uma posse depois deles, eles estão indo para Limpeny Lá, eles vão sair daqui Eu vou te pagar, ok? Faz essa coisa do Lacky oficial Como é isso? Ok? Bom É que filho da mãe, né cara? Fazer pelo dinheiro, mas não gostei desse moleque não Vaca é limpa Limpa Sabe qual que é o oposto desse lugar aí que a gente vai? Sujani Sujani Limpane e sujani É sensacional As autoridades, vou ter que derrubar todas as autoridades aqui de novo Misericórdia Aff Maria Tudo bem Um Dois Dois Mas já? Três O que está acontecendo, meus compadres? Nossa, eu como sempre estou longe, né? Lá na trilha Lá na trilha Pronto Tem mais ainda, hein? Tem, tem mais um ali, ó Andrei Smoke está escoltando Vamos lá, leve o cativo até a estação Riggs Tem mais um ali, ó Tem um aqui comigo, ó Rapaz, olha o tanto de neque que está vindo aqui Mas eu acho que tem um deles que está te seguindo por parte de um dele, né? Então bora Bora Essa carabina de repetição do jeito que ela está, ela está muito chato Olha, os caras estão armados também, ó Quem é um Lampião desse? Eu acho que você deve ter B Segurar o L1, aí vai ter uma faca Coloca o analógico aqui em cima da faca e aperta R2 que muda para o Lampião O que é um Lampião do Lampião do Lampião do Lampião? Ainda bem que tem a mira travada, né? É, facilita, né? Nossa senhora Apesar que no PC eu acho que é melhor de fazer No mouse você bota na cabeça também Apesar que a mira é travada que ele já vai direto, né? Ah, vem compadre Marcos, olá, caminhão. 4 dólares e pouco, velho, foi isso, foi. Ah, já vamos pegar, aproveitar que aqui tem um cartaz de procurado, eu já vou pegar uma missão de caçador de recompensa que dá um prêmio um pouquinho melhor, né? É. Os cumpades, eu já vou ir nessa já, hein? E aí, está cedo? Minha mãe, eu tenho que acordar cedo pra caramba. É mesmo, né? Sim. Por causa do meu tio, a gente vai fazer almoço. Amanhã eu vou lá na casa dos meus pais. Tá certo. Olha o compadre Andrés subindo pelas paredes ali. Opa, que isso? Gente aí. É o trem, Bia, é o trem, Bia. É o trem. Será que pode me jogar? Não. Aqui na casa da Fernanda. cidadezinha pequena, né? Às vezes a gente está dormindo e a gente escuta o barulho do trem passando, cara. É uma delícia pra dormir. Você escuta aquele barulho do trem ao longe assim, dá uma impressão que você está no interior. Imagina se fosse perto. Não, perto não. Deve ser um inferno. Eu gosto de ouvir ao longe, mas muito longe mesmo. Bem longe. Sabe como é que é? Indo com parte. Eu sou a pior pessoa pra dormir, cara. Tem que ser um certo travesseiro com um certo cobertor. Aham. Aham. Eu não consigo. Eu durmo muito melhor também quando é do meu jeito. Do meu jeito. Do meu jeito. Do meu jeito. Na minha posição, com o meu cobertor, com o meu travesseiro. Nossa, nem ele fale. Eu evito viajar por isso. Porque se eu viajar uma semana, é uma semana sem dormir. Aff, Maria. Tem que dopar, é sério. Ah, não. Eu durmo em qualquer lugar. E se você me der qualquer coisa, me der uma cobertinha pra me cobrir um travesseirinho, eu durmo em qualquer canto. Não, eu também. Eu durmo até em cima de pedra. Só que a qualidade do meu sono é muito melhor na minha cama. Ah, comparação, né? Tem nem comparação. Eu durmo de um jeito estranho. Eita porra. Eu durmo de bruxo. Dormo de olho aberto. Não. Eu durmo de bruxo. Eu não consigo dormir assim, tipo... De barriga pra cima, assim. Não gosto. Ah, eu também não. Se eu dormir de barriga pra cima, eu tenho pesadelo. Eu sonho com o Saperengo. Então, exatamente. Eu também, sabia? Ô, loucredo. Daí falaram que eu tava dormindo igual a menina do exercício, tá lá tudo contorcida, né? O pessoal se assustou lá. Eu tenho problema também. Pra dormir, ah, meu... Todo mundo tem problemas. Problemas. É, eu só acho que eu vou fazer também essa daqui. Eu tô com sono já também. Tô vendo... Dois marcos nascimentos, dois andres de smoke na tela. Ó, passou duas carroças aqui agora. Gente, eu... Eu acho que eu vou ficar um tempo jogando aqui pra eu juntar uma grana. Porque quanto mais grana eu juntar aqui, mais coisa eu consigo comprar pro bando. Melhorar acampamento, essas coisas assim. Eu consigo colocar um poste de viagem rápida no nosso acampamento. Só que eu preciso ter dinheiro, pô. Oxi. Ai, meu Deus. Meu cavalo vai morrer. Ah, pô. Então eu vou... Tu tá seguindo a gente, Bia? Tô. Um dia eu chego lá, compadre. Tô. 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 Eu não sei nem onde vocês estão mais, que vocês sumiram. Tô. Tá acabando a minha cenoura também. É melhor do que a gasolina, mano. Se fosse moto, eu ia ser foda aqui, viu? É. Ainda bem que é cenoura, cara. Ai, que piada fraca. Meu Deus. É verdade. Não, eu tô com cada piada sem graça, mano. Que eu vou te falar, velho. Ó, tem que ficar escondido aqui até o alvo chegar, hein? Oxe, eu tenho que ficar escondido aonde? Maria. Não cheguei nunca. Na hora que chegar aí... Vocês já vão ter matado todo mundo, né? Nada, chega. Espere pelos alvos. Abaixa aí, bicho da barba roxa. Abaixa da égua. Abaixa da égua. Deixa eu me esconder aqui, ó. É dois caras, hein? É, são dois. São dois alvos. A gente vai tentar pegar vivo, né? Isso. Mate ou captura os alvos. Tentar o máximo pegar eles vivos. Eu vou ficar aqui só olhando, então. Ó, eu vou amarrar um deles já. Daí pelo menos, né? Eita, deu. Lascou. Lascou, lascou, lascou. Aqui já é... Já falta pouco pra eu morrer aqui. Dá fumaria, compadre. Tem cara pra caramba aqui, viu? Pronto, aqui ó. Já estamos com os dois alvos amarrados, hein? É só matar os que estão em pé. Então eu posso matar, né? Cuidado, porque os alvos amarrados eles podem levantar a qualquer momento. Ah, compadre. Matei um aqui, hein? Deixa eu comer alguma coisa aqui. Pera aí, rapidinho. Tem outro aqui. Pronto. Deixa eu dar deitado aqui. Ó, eu vou colocar um deles já no meu cavalo. Um de vocês pega o outro aí que tá amarrado e coloca o outro cavalo. Cadê? Que tá amarrado. Aqui, achei. Pronto. Pronto. Caramba! Eles não vão jogar! Ela tá chegando, tá chegando. Segura aí. Ó, ela escapou, ela escapou. Cuidado. O alvo aí escapou, hein? Ah não, não escapou não. Tô quase morrendo. Vou dar no pé, hein? Vambora, vambora, bia, vambora, bia. Essa bosta de ser meu cavalo aqui tá... Morrendo, essa miséria. Mas vamos, 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 vamos que eu já tô indo. Eita, caiu meu aqui. É, vai, vai. Tem, tem, tem que pegar isso. Daí acontece mesmo. Laça ele, laça ele. Eu já vou entregar um, tá? Eu vou sair correndo na frente pra... Pra não correr o risco... De morrer. Alvo aí. Alvo aí. Alvo aí. Alvo aí. Alvo aí. Alvo aí. Vai, vai, vai. Pega esse canalha, leva logo. Vai. Vai lá, vai. Tô ajudando a cobertura. Vai, vai, p*****. Cuidado que tem umas pontezinhas de madeira traiçoeira ali, é bom passar sem correr por cima. Pro cavalo não virar e não morrer o alvo. Entregou um já, ainda não, né? Não, estou a caminho Vou cortar um atalho aqui Não vou pegar esse atalho aí não Tá Estou bem atrás de você já Tá Chegamos Tem que largar o alvo aqui Boa, foi massa Nossa, muito boa, mandamos muito bem nessa Foi, aqui foi top, viu? Os dois entregue com vida Metralhamos, todo mundo tinha que metralhar ali Sensacional 38 dólares, nossa Ah, já está perto de comprar, né? Eu fui gastar dinheiro com essa barba horrorosa aqui Faltam só 8 dólares para eu comprar O Alan Castro Estou com 188 19 19, Bia? Nossa, falta só 24 dólares só Nossa, a gente não está perto de nada aqui A gente só está perto de um poste de viagem rápida Só que se a gente gastar dinheiro com viagem rápida Vai ficar mais longe também para a gente pegar Vamos para a armadilha aqui, ó É o lugar mais perto É o lugar mais perto Bora Chega nesse armadilha aí com vocês Deixa eu pegar mais uma missãozinha aqui Vou dar um tempo Essa live aqui, ela está com 2 horas e 36 Olha que quando eu entrei caiu, caiu foi Olha que quando eu entrei caiu foi Ô cavalo, não sei como é que ainda está vivo Apareceu um cara na frente do meio do caminho aqui Eu pisquei assim e de repente apareceu um cabo ali Eles surgem do nada, né? Eles surgem do nada, né? É O que eu acho um barato É mesmo Acho um barato em R10 isso aí, cara De repente do nada brota O cara É muito massa, cara É É Ê cavalo, eu te falo pra você Tem outro cara aí, cuidado Só que ele não está indo na direção de vocês, né? Mas é bom tomar cuidado Não sei se o problema é com a minha internet, se não é O compadre Andrei, ele apareceu e sumiu umas 3 vezes aqui Não, às vezes dá o ciricutico também aqui Às vezes dá extremilica no meio da boba fubana aqui e aí ele fica Indo e voltando, sumindo e aparecendo Mas é um, dois segundos só e depois fica normal Dois segundos? É Caraca, velho Ué, o que que é essas patas aqui no meio? Ih, o cara tá matando os bichos, é? Pois eu vou matar ele Ah, é cavalo, os cara tão Tão fazendo um tiroteio aqui Tá matando o cavalo? Hum? É, matando o cavalo do pessoal É, eu sei, cara, eles estão descansando E eles não deixam me reviver, então Onde está? Onde está? Onde está? É É, o mesmo Eu não tenho nada para reviver os cavalos com Eu estava em inglês Então, eu estou procurando outro cavalos agora Onde está o cavalo? É, o mesmo Como uma escala de cavalo? Como uma escala de cavalo? O mesmo Eu estou procurando um cavalo, é? Onde está a mapa? Oh, não importa. Olá, senhor. Eu também, ele literalmente foi fora. Então, aqui é um rifle. Ai, ai. Não. Rifle é diferente, pô. Olha como é que... A munição de rifle é diferente da... Ah, não. Ah, não. Então, mas isso que eu perguntei. Você comprou um rifle, então? O rifle de ferrolho? Não. Não? Não. Esse que eu estou na mão aqui... Carabina de rifle, repetição. Então, essa carabina aqui, na realidade, ela é um rifle. Ah, é? É, ela é classificada como rifle. Não aqui no jogo, né? Que aqui eles não comentam nem falam nada. Entendi. Uhum. Cadê? Deixa eu ver. É o chamado pau de fogo. Eita. Cadê? Ah, aqui não tem loja de arma, de arma não, pô. Não, só... Só tem mercado, só. Tem mercado. Ah, então não adianta não. Mas tem uma agência de correio. Você consegue segurar a seta para a esquerda, comprar a munição que você precise, e ir ali no correio buscar. É. Boa ideia, compadre. Ah... Repetição, cadê aqui? Então é isso aí, meu povo. Ah, cansou a bibi. Tá cedo, amigo. A bibi cansou. Tá cedo. Tô com soninho. Também tô um bagaço. Acho que tô com umas 8 horas do live hoje, né? é porque você fez bastante você fez 3 lives de 2 horas e pouco cada uma fora o tempo que você jogou sem estar em live é esses últimos dias aí que eu tô sentado estão sendo muito estranhos é porque complicado gente complicado é complicado o negócio o que está acontecendo? ai ai mas é isso ai gente boa noite pra vocês até mais tarde boa noite Bia até mais tarde durma bem é verdade que esse mês aqui eu tô em casa esse mês ainda acho que eu não vou fazer nada vou só ficar coçando a periquita isso ai o único trabalho que você tem que ter esses dias é escolher entre o lado esquerdo direito pra coçar é não tem que fazer academia também né galera é academia eu tô fazendo eu tô indo todo dia amanhã de manhã eu vou acordar e vou eu tô down damn it fui valeu Bia tchau 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 lui nie Vamos pegar mais uma missão, né? Boa. Vamos pegar esse... Rothmela. Ladrão de carroça. Vamos. Deixa eu ver. Nossa, tá longe esse, hein? Deixa eu ir no seu cavalo, compadre. Aí eu vou... Alternando no mapa conforme ele for se movendo. Pra gente conseguir pegar ele. Se não... Bora. Deixa eu marcar lá. Nossa, ele tá lá em Thumbode, cara. Longe pra caramba, 19 minutos. É. Vai lá pegar e trazer. Isso dá tempo. Eu acho que só de viagem aí, ó. Vai dar... Um minuto e pouco. Só de... De cavalgado. E se continuar nesse índio. Tá. Olha. O cavalo tá... O bagulho mesmo de cavalo. é bom dar um negocinho para ir comer esperar um pouquinho vai só trotando mesmo botar aquele beterraba no rabo deixa eu ver se ele vai mudar o percurso aqui se ele virar a direita vai ser bom a gente vai dar de cara com ele no caminho quer ver não ele foi errado ó falta pouco A gente vai dar de cara com ele Se quiser até descer aqui, eu vou me esconder em uma pedra dessa daqui Ele vem vindo aí? É Pode se esconder à vontade aí, que dá tempo Ué O que é? Ah, filho da mãe, cara O que houve? Um filho da mãe de um player me deu um headshot aqui Filho de mim também Sempre tem um filho da puta desse, né cara? Sempre, sempre tem cara Sempre tem que ter um chifrudo desse, um bosta desse aí Não, aqui vai ser difícil, viu? Porque ele vai estar lá no mesmo lugar esperando É Não, eu vou pedir trégua Vou pedir trégua Se ele... Se ele começar... Se ele começar a encher muito, aí a gente... Cai fora Olha o cara vai lá na frente, olha O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Oh, Goddammit! Get out of here! Get the... Oh, God! I'm going to get out of here! I'm going to get out of here! This isn't right! I'm going to get out of here! Hey, get back here! There's a guy who's sick in his head, that's what he's doing, he's hiding just to do something. It's so... He's hiding in a zombie... He's hiding in a zombie... ...and he's hiding just with a sniper. He's just like a son of a bitch! It's like a son of a bitch! It's exactly... ...so to hurt others. Yes, he's a bitch! Cê viu que a gente passou lá no meio de um monte de gringos, ninguém falou nada né cara? É, exatamente. Isso é coisa de brasileiro velho. É, deve ser. 125% de chances aí. É. O brasileiro é um povo tão imundo do jeito que você vê aquele, o Thay James Williams, que é o Chris. O cara detesta brasileiro por conta dos comentários babacos que eram feitos em rede social. É, né? É. Tipo aquele negócio de ficar ridicularizando as outras pessoas. É, o povo ficava repetindo as frases que ele falava lá no programa, em português sabe? O cara falou, é um enxame, até parece Espanha, eu nem sei o que é que eles estão falando. Eu tenho raiva de brasileiro. É, eu vi isso daí. É triste cara, é triste. Fábio ó, é verdade. É verdade. Essa é a bounte que tem concluído. Eu gosto desse xerife aí. Olha, eu acho que a Sony não bota pra cá as coisas, preços menores, não bota PS Now. Acho que já por conta da pirataria imunda que tem aqui no Brasil. Ah é. Entendeu? Aqui dá esse jeitinho pra tudo. É. Aí o que vai ter de conta com PS Now sendo vendido a preço de banana aí tudo pirata... Tudo pirata... Não tá escrito no GB. Não tá escrito. É. Eu quero mais que fique... É caro mesmo. Só presta caro. O jogo só vale a pena caro. É. Exatamente. Não é pra todo mundo. Gunsmith, pronto. Deixa eu comprar a bala. Eu já vou comprar a minha Lancaster aqui. Mas já. E eu tô com 200 ainda. Comprei essa barba ridícula aqui. Rapaz, eu não vou comprar bala não. Eu tenho muita. Eu vou fazer mais umas missões. Vou comprar a minha também. Ok, Dan, eu vou estar aqui se você quer algo que você quiser. Como eu faço? Para que eu tente. Bem, está tudo bem. E aí Bia, gostou de jogar Red Dead em bando com a gente? O que é que você achou? Deixa nos comentários Apesar que a Pump Action também é uma delícia hein? É sim A escopeta Pump Action é uma delícia de usar no Red Dead online E aí a Bia disse que curtiu demais, é massa Bia, é legal demais o Red Dead assim é uma delícia Nós somos tops, os dois, e amanhã não, mais tarde tem mais Vamos fazer um, rapaz se desse jeito para o Apachico arrumar pelo menos um PS4 sim para ele jogar esse jogo com a gente cara Verdade Porque ele tem e só falta uma peça, para ele é mais fácil arrumar essa peça do que a gente arrumar um Xbox né Que aí ficava o bando completo, o Mikkel também podia ver se descolava um A gente pode ter até sete pessoas no bando Olha aí, legal demais Pronto, agora eu não tenho dinheiro para customizar nada na minha Lancaster Porque eu fiquei com oito dólares Deixa que eu pago o almoço, descenta lá Deixa eu comprar só a munição aqui que eu preciso Olha aqui, aqui os colos você pode vender aqui, compadre, olha Deixa eu ver também, eu tenho muita coisa aqui, quer ver? Tesouro, tem não Os dentes de jacaré aqui, só tranca porcaria Come back when you're in the market for real quality Even sir Pronto, tenho exatos 9 dólares Eu tenho certeza que você vai voltar Estou com 200 aqui, eu vou segurar esse dinheiro agora para ver se a gente faz uma missão aí para poder Bora Consegui Vamos pegar um lendário? Vamos Vamos ver se nós consegue Quer tentar fazer a do Céssio nível 2? Vamos Ver se a gente consegue? Vamos, ele dá um dinheiro bom, né? Sim Seria muito top, né Bia? Nossa senhora Esse é top você jogando junto Ou é um sonho de consumo Mas o ano está só começando Pode ser que a gente também adquira o O Xbox também Tem um cara interessado em comprar o meu aqui, sabe? É na minha cidade Eu tinha falado que eu estava pensando em vender O cara veio Aí ele já veio em pôr, sabe como é que é? Ah, eu compro É o seguinte Eu só quero por 1.500 reais em 10 pagamentos Eu falei, não, eu não tenho para vender Eu comprei foi à vista, cara É E quanto é que é? Eu falei, é 1.800 Se quiser, bem, não quiser Deixa que aguardo É, lógico Deixa na minha estante aí Melhor eu estar jogando do que vender de graça 1.500 Ele está achando que está em 2015 Comprar um PS4 a 1.500 reais É, é ruim Se quiser, não estou precisando de dinheiro não É Graças a Deus Eu sou mais tipo guardado Pode vir e mexe Pode sair algum exclusivo da Sony É lógico 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 Com certeza Olha o Horizon Forbidden West aí, por exemplo Pois é Ainda tem uma fézinha que a PS9 vem para o Brasil Não, mas eu acho que vem sim Eu acho que vem, só que com o nome de Ele vem com o nome de PS Plus A PS, a PS Now vai acabar Vai ficar só PS Plus Só que a PS Plus vai ter 3 níveis de assinatura O primeiro nível é do jeito que ela já é O segundo nível vai ser com a PS Now Com jogos de PS4 para frente E o terceiro nível vai ser Jogos de Playstation 1 retrocompatíveis para frente Até o 5 Bota a carinha aí, miserável Para eu te matar Ô, tiro gostoso Ó, o papá de Andrei matou Cuidado, não fica perto desses negócios que explode não Papá de Andrei Perto Senão os caras vão explodir você Procurei pelo Sessio no Forge Ó, vai começar a aparecer uns caras ali E aí, tá ali, ó Deixa eu deszar Vem, vem mais Pode ficar agora Carinha ali, ó Carinha ali, vem atrás Olha, o Sessio já apareceu lá, ó Só que tem que tomar cuidado Para não matar ele E aí, tá ali E aí, vai Não Não Eita, me peguei. Eita, me derrubaram aqui. Ah, morremos. Calma, agora a gente ainda pode morrer mais um... Não, você vai morrer agora, a gente não pode mais morrer, hein? Uhum. Eita, porra. Exatamente a... Cai na porra de um rio aqui, aí tem ferro. Caramba, eu fico... Travando a mira na cara do... Cuidado que a mira trava no alvo. Às vezes. Acorda essa porta! Eu tenho que morrer a liberdade! Eu vou amarrar o Céssio. Já chamo o cavalo, porque... Esse cavalo mesmo tem muso demais, cara. Oh, porra, pra lá, cacete. Cavalo de oto, caralho. Pronto. Já coloquei ele no lombo do meu cavalo. Já? Vai vir um monte de cara aí, viu? Aham. Cuidado. Preparar aqui, ô. Nossa, o que eu gastei de bala já aqui não tá escrito não, meu. Já gastei 90 bala. Caramba. Filhos da equipe. A arma sem as melhorias acima não fica legal, não. Fica não. Ela fica legal quando você compra ela e compra o... As melhorias dela lá. O rayamento, né? É, o rayamento, o cano. Ah, aqui tem um segredinho, ó, que funciona legal. Você desce aqui pra linha do trem e segue até Van Horn. E as emboscadas ficam tudo ali na estrada. Só que se você seguir a linha do trem aqui, você cai certinho lá em Van Horn. Olha, tanto de cara. Vai, cavalo da porra. Ah, agora está mais suave. É, aqui já chegamos na cidade. Eu não quero ir lá, por favor. Eu não queria ferir esses povos, só me suor. Esse vai ver o juiz bem rápido. Aqui é o que você vai fazer. Vamos ver quanto ganhamos. Eita que demora carregar isso aí viu. Aí acho que é rápido, mas no PS4, se eu for ficar mesmo com esse daqui, acho que eu vou colocar um SSD nele. Ah, é bom, é bom. Ajuda bem. Qual a maior será? O Porto fez isso no dele. Quem? O Porto. Foi? Uhum. Ah, deve ter ficado uma maravilha. Sim, ele falou que dá uma diferença muito boa. Olha, 70 dólares, cara. Que maravilha, hein. Já dá para me comprar. Acho que aqui não tem armeiro, né? Ou tem? Tem, tem, tem. Tem aqui do lado. Olá, senhor. Ele podia fazer o seguinte, fica com a minha por 100 dólares e me dá outra por 143. É. Hahaha. Tava bom, rapaz. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Essa pistola ali é caríssima. Escopeta de cano cerrado também é um negócio, viu? Olha essa aqui. Semi-automática, 1540. É, a escopeta de cano cerrado é muito bom. É, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Pronto. Fiquei com 27 ainda. Boa. Variações. Deixa eu ver o que dá para fazer. Tem variações. Componentes. Cano. Eu tenho muitas pessoas que vêm aqui, apenas por isso. Agora já ficou um pouquinho melhor a Lancaster porque eu coloquei uma mira de ferro, né? Ela fica um pouco mais precisa. Parece que não, mas muda bastante na hora de você atirar. Ela mira bem melhor. É, deixa eu botar uma também aqui. Pronto. 7,73 e 3 barras de ouro. Boa. Só alegria agora. Jesus. Pronto. É isso aí. Ó, tá bonitão. Lancaster nas costas. Acho que nesse tempo aí era igual você comprar um iPhone 3, né? Também acho. Com certeza. É, compadre. Eu vou ficando por aqui. Beleza então, compadre. Beleza. É, eu também vou dar uma parada porque eu tenho que acordar também para a academia com a Fernanda também, senão eu acabo dormindo até tarde e não produzo nada amanhã. É verdade. Não? Foi isso. Valeu então, compadre Andrei. Obrigado pela oportunidade aí de participar da sua live. Obrigado pela jogatina. E a gente se vê aí. Amanhã jogar um pouquinho mais, né? Pronto. Amanhã dá certo. Fechado. Foi isso. Valeu, compadre. Tchau. Tchau. Pessoal da live aí, valeu, obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.